Em nome do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, nós vamos dar início à sessão do exame de qualificação da aluna Maureen Alexandra Sampaio. Eu gostaria de agradecer imensamente aos professores que aceitaram participar da banca, a doutora Glaucia Valente, doutor Diego Carlos Vanella, doutora Flávia Aparecida Esquenca, e tenho certeza que esse momento vai ser um momento de grande aprendizado, porque o exame de qualificação é justamente para isso, embora a pesquisa da Maureen já esteja avançada, ainda há espaço para sugestões e que vocês possam nos ajudar a dar um update no trabalho, para que ele seja um excelente trabalho. Então, na primeira etapa, a Maureen vai ter até 50 minutos para fazer a apresentação, entre 35 e 50 minutos, esse é o primeiro momento. No segundo momento, nós, então, vamos passar para a arluição pelos membros da banca, que funciona da seguinte forma, 30 minutos para perguntas dos professores e 30 minutos para perguntas, para respostas da Maureen, mas a dinâmica que se estabelece nesse momento pode ser de perguntas e respostas, diálogos, mas a gente define, os professores definem isso no momento da arluição, tá? Então, sem mais delongas, vamos, Maureen, começar a sua apresentação, tá bom? Tá bom. Boa tarde, novamente, a todos, a quem eu não falei ainda, a professora Flávia. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos membros da banca por terem aceitado o nosso convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco dessa minha trajetória. Eu gostaria de agradecer também a minha orientadora, a professora Dirce, que já está comigo nessa caminhada acadêmica desde o mestrado e agora no doutorado. Agradeço muito pela cordialidade, pela amizade, pelas contribuições imensas aí da professora Dirce. Eu quero também agradecer a equipe técnica, né, do SEAD, que viabiliza, né, tecnicamente esse momento nosso. É uma grande satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Eu vou apresentar, então, a proposta do meu doutorado. O título provisório é Deficiência Bioética e Cuidados de Reabilitação e Enfermagem. Eu vou começar pela introdução, vou contextualizar e problematizar a temática. após eu vou passar para uma sensibilização teórica, para demonstrar a trajetória da construção conceitual, o método e abordagem, depois os participantes de pesquisa, os procedimentos metodológicos, o estudo exploratório de campo que foi realizado, e análise dos resultados preliminares desse estudo, o cronograma e as referências. Então, esse estudo, ele é sobre o quê? Como que ele se constrói? Ele se constrói a partir das relações de cuidado e suas implicações para a manutenção e promoção da autonomia das pessoas com deficiência físico-funcional severa. E quem seriam essas pessoas? Esse estudo, ele vai se focar nas categorias de deficiência com grandes impedimentos em suas capacidades corporais, por uma lesão medular cervical adquirida, cujas experiências, elas são mediadas pelo âmbito relacional do cuidado, tanto o cuidado físico, quanto o cuidado emocional e espiritual. Essas pessoas, elas, na verdade, todas as pessoas, nós experimentamos vidas corporificadas, ou seja, nós construímos o nosso entendimento de mundo e de nós mesmos através dos hábitos que nós temos decorrente dos nossos corpos, nossos contatos, a materialização com o mundo através do corpo. No entanto, essas pessoas com tetraplegia ou com impedimentos corpóreos severos, elas passam a não ter mais os comandos, apesar de ter as estruturas corpóreas físicas, elas não têm mais o comando dessas estruturas. Ou seja, elas passam a ter uma dificuldade muito grande na funcionalidade. No entanto, claro, que elas permanecem com as suas faculdades cognitivas preservadas. Nesse caso, os pacientes são com lesão medular, não têm nenhum tipo de deficiência intelectual cognitiva. No entanto, elas têm muita dificuldade para estar realizando as atividades de vida diária. E os cuidadores, eles são uma extensão desses corpos com impedimentos. Então, desde as coisas mais básicas do nosso dia a dia, das nossas necessidades de vida diária, como se alimentar, se vestir, tomar banho, coçar uma estrutura do corpo, como se arrumar, elas precisam da mediação de um outro corpo, de uma outra pessoa, que no caso são os cuidadores. O contexto da pesquisa surgiu com essa questão desse aspecto contingencial da deficiência. A deficiência física severa é produzida pelo ambiente social, ela é produzida pela violência doméstica, pela violência interpessoal, pela violência no trânsito, pelo abuso de álcool, por várias condições de falta de segurança no trabalho, falta de segurança urbana. Então, hoje nós temos a produção desse tipo de deficiência por acidentes de trânsito, por projetos de arma de fogo, por espancamento, por mergulho em águas rasas, que são as etiologias traumáticas mais comuns. E essa condição, ela requer um longo período para a recuperação e nas fases agudas, e também um grande investimento nos processos de reabilitação e adaptação de estilo de vida e cuidados de longo prazo. Porque a maior parte desses impedimentos, eles são permanentes. e depois eu vou mostrar os critérios de inclusão, as pessoas que nós vamos incluir no estudo são pessoas que têm lesões medulares completas, adquiridas por etiologia traumática. Então, assim, no Brasil, desconhece-se qualquer estimativa sobre a incidência e prevalência da lesão medular traumática, uma vez que essa condição não é notificada. Então, os únicos dados disponíveis, eles não são específicos para a lesão medular, mas de forma geral para a deficiência motora. E eles são dados provenientes do último censo brasileiro de 2010, que também já está desatualizado, segundo o qual pessoas entre 15 e 64 anos de idade se declaram incapazes e totalmente dependentes de cuidadores, cerca de 734.421 pessoas. E com grande dificuldade e alguma necessidade de entrega de cuidado, 3.698.929 pessoas. A motivação, então, para a realização desse trabalho, é a minha atuação, há cerca de duas décadas e meia, na área da reabilitação fisico-funcional. Então, trabalhando diariamente com neuroreabilitação, eu pude perceber alguns depoimentos dos pacientes, principalmente relacionados a essa questão da entrega de cuidado e da dificuldade e dos conflitos mediados pelas relações de cuidado. Não só dos seus cuidadores informais, como também dos cuidadores formais no acesso aos serviços de saúde. Os depoimentos, eles são bastante chocantes, eles variam muito e se concentram muito nas questões das relações éticas no âmbito do cuidado. Ou seja, pessoas que trazem depoimentos de falta de respeito à sua dignidade, falta de respeito à sua privacidade, à sua forma de ser, à forma da sua mediação no seu corpo com impedimentos. Além das barreiras atitudinais, que são as que mais levam essas pessoas a ficarem tristes, levam essas pessoas a isolamento social, levam elas a ficar em casa, a não sair para trabalhar, a não querer estudar ou não querer ter outras relações interpessoais. Ou seja, diminui muito a qualidade de vida dessas pessoas e do bem-estar. Algumas também relatam a dificuldade de acesso ao cuidado. Então, são aquelas pessoas que já não tinham uma rede de apoio, uma família anteriormente estruturada, que elas podem contar para cuidar. Cuidar delas nesse momento de vida agora que elas necessitam do cuidador. Então, a gente tem relatos de pessoas que elas vivem em abrigos e nesses abrigos elas são cuidadas de forma inadequada, elas evoluem com muitas complicações, porque dada a complexidade dos cuidados que têm que ser entregues para essas pessoas, como, por exemplo, os cuidados com bexiga neurogênica, ou seja, elas precisam de uma pessoa para esvaziar a bexiga delas a cada quatro horas. Necessidade de esvaziamento intestinal, também é necessário uma pessoa para ajudar no esvaziamento manual das fases diariamente ou pelo menos em dias alternados. as necessidades para alimentação, para vestuário, para os cuidados básicos do dia a dia. E muitas vezes, apesar de terem uma rede de apoio em casa, elas encontram muitos conflitos na entrega do cuidado. Muitas vezes, a necessidade que elas estão tendo naquele momento não é sanada da forma que elas querem ou no momento que elas querem. porque muitas vezes os cuidadores também estão envolvidos com outras atividades ou não acham que aquele que aquela necessidade é urgente ou é premente ou deve ser entregue naquele momento ou da forma que a pessoa deseja. E, assim, os desafios, né, dentro dessa atuação são grandes porque os pacientes que passam pelo programa de reabilitação e são acompanhados periodicamente no centro de reabilitação que eu atuo, eles trazem muitas dificuldades para estar implementando aqueles cuidados que, para os quais, os cuidadores, eles foram orientados a realizar em seus domicílios, tanto por falta de acesso aos insumos como catéteres, como medicamentos de atuação na bexiga neurogênica, como medicamentos para atuação no sistema musculosquelético, muitas vezes essas pessoas têm muita espacidade, têm também desreflexia autonômica porque muitas vezes o cuidado não é entregue no momento que ela necessita, então elas estão sujeitas a ter desreflexia autonômica se a bexiga não foi esvaziada no momento que deve ser esvaziada e essa é uma complicação que pode se tornar urgente para uma pessoa com tetraplegia porque ela pode evoluir com crise convulsiva e com um acidente vascular cerebral por causa da desreflexia autonômica. Então os desafios são grandes com relação como eu vim dizendo com relação à adesão dessas pessoas aos cuidados que são orientados no programa de reabilitação justamente por causa dessa dificuldade que elas têm nas relações de cuidado especificamente para esse grupo para essa categoria de deficientes ou pessoas com deficiência. Então dado esse contexto e essa situação a justificativa relevância do estudo uma vez que essas pessoas necessitam de outras pessoas para a sua conexão com o mundo é muito grande porque o cuidado ele passa a ser uma necessidade básica e é um direito humano dessas pessoas porque sem esse tipo de mediação elas estariam fadadas a morrer sem o cuidado de outras pessoas ou terem complicações gravíssimas e serem hospitalizadas ficarem hospitalizadas por conta de por exemplo úlceras por pressão formou complicações renais e até complicações também cerebrais então diante dessas relações que muitas vezes são conflituosas existe um desequilíbrio de poder opressão subordinação violação da autonomia dessas pessoas se justifica a realização desse trabalho uma vez que esse tipo de situação leva a baixa autoestima ao isolamento social ou sofrimento emocional depressão a pacifidade nas decisões e a autonomia delegada aos cuidadores baixa qualidade de vida e de bem-estar então essas pessoas estão expostas a uma vulnerabilidade acrescida em virtude das relações abusivas e da violação da sua autonomia os objetivos do estudo então o objetivo geral é compreender como as relações de cuidado influenciam a autonomia das pessoas com deficiência fisico-funcional severa e entender os mecanismos e dinâmicas desencadeadoras das condutas de violação manutenção e promoção da autonomia os objetivos específicos identificar as abordagens de cuidado que se estabelecem no contexto da dependência descrever como o contexto relacional do cuidado informal aciona mecanismos ou dinâmicas que geram como resultados a manutenção a promoção ou violação da autonomia das pessoas com deficiência fisico-funcional severa verificar a existência de dinâmicas de assimetria de poder e emancipatórias nas relações de cuidado na dependência e suas implicações para a experiência da deficiência e para a manutenção da autonomia identificar as diferenças entre as abordagens de cuidado prestadas por cuidadores informais no caso pode ser familiares mais próximos amigos até de redes de apoio próximas como da igreja ou de outros equipamentos sociais próximos ao domicílio por cuidadores formais no âmbito privado muitas dessas pessoas elas como tem grau de dependência severa e precisam de um alto grau de complexidade nos cuidados muitas vezes elas precisam pagar outras pessoas para fazer esse cuidado muitas vezes essas pessoas pagas elas não são profissionais formados na área mas são pessoas que são treinadas para fazer a entrega desses cuidados e com certeza essas pessoas elas custam muito menos do que um profissional e hoje em dia a gente sabe que o acesso ao cuidado especializado ele é muito difícil descrever o significado da autonomia para os receptores de cuidado e para os seus cuidadores verificar como ocorrem as interconexões dos construtos dependência autonomia na relação cuidador e receptor do cuidado verificar como as abordagens de cuidado interferem no desempenho de papéis sociais como trabalho educação lazer e gerenciamento da dependência bom diante disso então a estruturação provisória da tese o capítulo um é a fundamentação teórica onde eu vou apresentar a trajetória de construção dos conceitos de autonomia das relações de cuidado na dependência e dos conceitos também dos modelos teóricos de interpretação da autonomia em geral e especificamente para esse grupo essa categoria de pessoas com deficiência os procedimentos metodológicos o tipo de estudo as técnicas de amostragem como que as pessoas serão recrutadas e como será a aproximação a técnica utilizada para coleta de dados e a teoria que vai ser que se propõe a utilizar para coleta dos dados o cronograma das atividades que já foram cumpridas e aquelas que ainda serão realizadas referências bibliográficas e os apêndices que são os instrumentos de coleta de dados e os termos de consentimento livre esclarecido eu acho que teve um slide esse slide aqui eu acho que passou desculpa eu vou voltar porque é importante que é relacionado então aos eixos que serão trabalhados que é o eixo da deficiência e a pergunta de pesquisa para esse eixo mais focado nesse eixo é como o aspecto relacional do cuidado pode interferir na experiência na experiência da deficiência de pessoas com tetraplegia o eixo dois então é o eixo das relações de cuidado quais as dinâmicas de relações de cuidado podem ser identificadas e quais os mecanismos promotores e violadores da autonomia das pessoas com tetraplegia o eixo três então é o eixo da autonomia como se expressa a autonomia em uma condição de dependência fisico-funcional então com relação a trajetória de construção teórica assim a literatura ela é muito vasta se refere ao construto da deficiência as formas de interpretação da deficiência desde a antiguidade mas eu vou partir logo dos modelos de interpretação que interferem mais especificamente nesse grupo de pessoas com impedimentos que a gente focaliza na proposta desse estudo então com relação aos modelos teóricos de interpretação alguns modelos ainda interferem muito tanto na entrega do cuidado quanto na forma que as pessoas veem as pessoas em geral na sociedade veem as pessoas com deficiência física severa ou seja geralmente no senso comum essas pessoas elas não poderiam fazer absolutamente mais nada aquela pessoa que não tem nenhuma possibilidade por exemplo de locomoção que não tem possibilidade de mobilização dos membros superiores que não consegue fazer nenhum tipo de atividade sem uma outra pessoa para mediação no saber popular são pessoas que não tem como estudar não tem como trabalhar não tem como desenvolver ou desempenhar o papel de pai mãe família então são pessoas que são segregadas e são vidas que não são valorizadas então o modelo de interpretação biomédico caracteriza muito isso porque ele se foca na lesão então é um modelo unicausal baseado na lesão na limitação física é como causa da desigualdade social e das desvantagens e por ser esse modelo focado no indivíduo ele é um modelo que segrega e que estigmatiza muito mais o o indivíduo na verdade que norma normatiza esse indivíduo como ele sai do padrão das pessoas que são consideradas normais que são aquelas pessoas que tem todas as suas faculdades físicas e funcionais preservadas então essas pessoas elas são vistas como anormais e são segregadas do convívio social ainda no contexto atual de altas tecnologias de alta globalização acesso a informação isso ainda acontece dentro dos hospitais inclusive de reabilitação então esse modelo de interpretação da deficiência a deficiência é conceituada com uma expressão de uma limitação corporal do indivíduo para interagir socialmente é frequentemente relacionada a limitações e habilidades básicas para a vida social como mobilidade comunicação interação social cognição uso dos sentidos e ele se expressa no corpo como um estado permanente ou de longa duração e muitas vezes as pessoas se espantam com as coisas que uma pessoa com tetrapegia é capaz de fazer com a tecnologia assistiva e com as relações de cuidado que valorizam essas pessoas e que tem como expressão a reciprocidade a mutualidade e o respeito apesar de ainda ser hegemônico o processo de modificação do pensamento sobre a deficiência ocorreu na a partir da década de 60 com as próprias pessoas com deficiência física os primeiros grupos os primeiros teóricos do modelo social eles eram paraplégicos eram pessoas que estavam conformadas com a situação que elas vivenciavam de segregação social de institucionalização e elas deram origem aos movimentos das pessoas com deficiência e a crítica ao cuidado nesse movimento foi muito grande porque essas pessoas elas viam o cuidado como a expressão das suas dependências então o cuidado na verdade ele era um instrumento naquela ocasião e hoje em dia também ainda é porque esses modelos coexistem como instrumentos de dominação e opressão então o lema desses movimentos quando eles surgiram era nada sobre nós sem nós ou seja nada sobre os diferentes sem a voz dos diferentes nada sobre mim sem eu ter uma opinião formada sem eu participar do cuidado então muito desse movimento era um clamor para tornar essas vozes audíveis então eles criticavam essas relações de cuidado que eram assimétricas opressivas e abusivas e por esse motivo reforçavam um aspecto negativo da dependência funcional e clamavam por uma independência e cuidados livres de interferências no entanto esse clamor dessa primeira geração dos estudiosos do modelo social eles não se aplicam às pessoas com deficiência física severa funcional severa porque para essas pessoas o objeto da crítica deles que é a dependência ela é uma realidade premente e o que é necessário é que essa dependência ela seja vista não de uma forma negativa mas uma dependência que é inerente ao ser humano em algum momento ou em alguma medida todos os seres humanos dentro do seu desenvolvimento eles serão dependentes ou na infância na idade mais avançada ou num estado de doença que seja transitório ou no caso dessas pessoas não é uma doença mas é um estado de impedimento corporal que é permanente então para eles essa crítica ela deveria ser feita de outra maneira então as relações elas deveriam ser interdependentes essa é a crítica das teorias teoristas feministas que trabalharam muito com essa questão das relações de cuidado como Eva Kitay que trabalhou muito com a deficiência intelectual então esse atualmente esses modelos eles coexistem com o modelo de interpretação dos direitos humanos e das capacidades do inglês capabilities não sei se esse termo é o mais adequado para a tradução do que na verdade a Marta Sen e Marta Nau nos vão propõe sobre esse modelo das capabilities bom de acordo então com esses modelos ele reconhece as pessoas com deficiência como titulares de direitos que podem determinar o curso de suas vidas assim como qualquer outro membro da sociedade define as limitações impostas pelo ambiente físico e social como violação dos direitos humanos das pessoas com deficiência a interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente mais próximo ela é extremamente importante nesse modelo das capabilities e a promoção das capacidades por meio das interações sociais então o cuidado ele passa a ser um apoio social um direito das pessoas com deficiência e o foco do cuidado ele está nos funcionamentos e não nas deficiências nas incapacidades as relações de cuidado então no contexto da dependência o cuidado como dependência interdependência como eu já falei anteriormente a crítica é que o foco então não é não é o cuidado e sua conexão com a dependência e sim a abordagem e a ética nas relações de cuidado essa trajetória essa trajetória de construção é no referencial teórico ela é muito longa eu estou tentando resumir o máximo possível porque tem muitas teorias e muitas muitos teóricos e eu vou trazer só assim as questões mais importantes para a nossa discussão a crítica feminista então sobre os modelos de interpretação da autonomia do modelo tradicional da autonomia a principal crítica ela girou um entorno da ideia de livre escolha os argumentos para a contestação dessa ideia é que as escolhas pessoais elas são socialmente construídas e situadas que a influência das relações intersubjetivas com poder assimétrico e de fatores sociais opressores elas são uma realidade elas têm que ser mediadas e a gente tem que conviver com isso então o modelo tradicional da autonomia ele não leva em conta as relações intersubjetivas ele é restrito ao indivíduo então o modelo relacional foi o que eu acabei de falar que foi a crítica feminista ao modelo tradicional que deu origem a esse modelo da autonomia relacional e mais atualmente o modelo da autonomia de promoção não basta esse modelo pressupõe que a criação de um ambiente de condições efetivas para a promoção e proteção da autonomia pessoal criação de oportunidades permitindo a sua existência e materialização porque muitas vezes a pessoa ela está numa condição de vulnerabilidade que ela tem a sua autonomia reduzida então cabe as pessoas que estão cuidando principalmente desse grupo de pessoas com tetraplegia ou dos profissionais que assistem fazer a promoção dessa da autonomia dessas pessoas os participantes de pesquisa então a amostragem foi não probabilística de conveniência e intencional porque dado assim ao tempo no grande tempo que eu já trabalho com essas pessoas tem pessoas que eu conheço há anos desde que iniciaram o processo de reabilitação até o momento atual porque a gente faz lá no centro de reabilitação que eu trabalho um acompanhamento longitudinal anual e assim o vínculo com essas pessoas ele é muito grande então eu conheço pessoas desde o momento em que eu comecei a trabalhar com elas a treinar os familiares não só um mas vários familiares com aquelas idas e vindas ao hospital identificação de várias formas de não adesão e identificação de barreiras sociais e de acesso né então assim é uma convivência que vem de longa data então muitas muitas dessas pessoas é que tem assim um comportamento com relação a uma autonomia eu diria mais paradigmático é que eu já conheço há muito tempo então essas fazem parte da amostragem intencional e a amostragem por conveniência aquelas pessoas que muitas ainda não conheçam né mas que vem para a participação né do programa de reabilitação e que vem para os ambulatórios de acompanhamento tanto com a equipe multidisciplinar quanto por exemplo para a realização de exame de controle por exemplo da bexiga neurogênica que é onde eu atuo bem de perto que é no laboratório de urodinâmica é onde eu tenho a assim eu tenho a oportunidade né de conviver e de encontrar com essas pessoas anualmente a amostra que foi proposta é de 40 participantes de pesquisa de ambos os sexos adultos de 18 maiores de 18 anos divididos em dois grupos né o grupo de pessoas com deficiência física severas são 20 e o grupo de cuidadores também 20 o período e o local então é a gente pretende começar a coletar na verdade já comecei a coletar né mas foi uma amostragem inicial onde eu fiz algum aperfeiçoamento dos instrumentos de coleta de dados e aí eu pretendo voltar a campo então a partir de dezembro desse ano até junho do ano do ano que vem os ambulatórios de neuroreabilitação em lesão medular na rede Sara já voltaram a funcionar quase que em sua plenitude após essa questão da pandemia mas muitos atendimentos principalmente de pessoas que moram fora né que são de longe estão sendo realizadas realizadas por teleatendimento e é também uma oportunidade muito boa para fazer as entrevistas por videoconferência porque essas pessoas que estão em videoconferência elas estão em seus domicílios e é uma oportunidade para conhecer como que é esse local onde ela vive como que quem são as pessoas as redes de apoio né que ela tem então assim é muito interessante porque a gente consegue entrar dentro da casa dessas pessoas mesmo elas estando lá em Belém no Pará entrando lá em Fortaleza em qualquer parte do Brasil então essa amostra ela não se restringe só a pessoas que são residentes no Distrito Federal mas a nível de Brasil os critérios de inclusão então serão incluídas pessoas com lesão medular adquirida tetrapléticos com lesão medular classificada como AIS A e B essa classificação as pessoas elas têm ausência total de controle motor e sensibilidade para as que são classificadas como AIS e A E para as classificadas como AIS e A B ainda tem alguns alguma preservação de sensibilidade mas nenhuma motora então é por isso que eu escolhi esse grupo porque são pessoas que são totalmente dependentes de cuidado as classificações de C, D e E são lesões incompletas então tem pessoas com tetraplegia nesse grupo que caminham e que são menos dependentes por isso não foi selecionado essas pessoas o nível neurológico então T1 e C2 de ambos os sexos adultos com tempo de lesão igual ou superior a 3 anos atendidos no ambulatório então de segmento médico periódico da rede SARA e os seus cuidadores informais ou formais privados adultos também maiores de 18 anos de idade que tenham pelo menos um ano de prestação de cuidados os critérios de exclusão serão excluídos os participantes de pesquisa que apresentarem alterações cognitivas que estiverem em tratamento para depressão e que não aceitarem a participar da pesquisa os instrumentos de coleta de dados então nós elaboramos um questionário de dados sociodemográficos dos dois grupos que nós acreditamos ser importante para conhecer esses grupos idade sexo escolaridade e um roteiro para a realização das entrevistas específico para cada um dos grupos também com relação aos aspectos éticos o protocolo de pesquisa já passou por revisão ética e foi aprovado no comitê de ética da associação das pioneiras sociais a pesquisa exploratória de campo que foi realizada de 2019 a 2020 até assim para conhecer um pouco mais dessas relações e também para refinar um pouco elaborar melhor o instrumento de coleta de dados essas observações então envolveram a participação de pessoas com tetraplegia foram oito pessoas e seus cuidadores também oito pessoas que foram selecionados por conveniência durante a participação das atividades deles então na reabilitação foi observado uma dupla cuidador receptor de cuidado por vez e durante o processo de internação que são 30 dias e também nos retornos ambulatoriais periódicos para a realização do estudo aerodinâmico e para a revisão médica todas essas observações elas foram realizadas por mim e foram observações participantes foram durante a realização das atividades de reabilitação durante a prestação e abordagem de cuidado foram observados na sua totalidade atividade de vida diária como banho investimentos alimentação transferências treinamento para esvaziamento de bexiga treinamento para esvaziamento intestinal eu vou falar não sei se tem tempo acho que não tem tempo para falar exatamente tudo que foi observado mas esse esse trabalho exploratório esse campo ele deu origem a um artigo teórico teórico prático que foi o Care Relationships Senna Autonomy of People with Physical Usability que foi submetido a revista Bioethics em outubro de 2020 nós já tivemos uma revista uma resposta positiva para publicação e esse trabalho ele foi premiado também no ano passado ganhou o prêmio All Career Researcher no congresso de bioética os procedimentos metodológicos serão utilizados então e que eu quero contar muito com a contribuição da professora Glaucia que eu sei que ela trabalha nessa área tem uma experiência muito grande assim é um grande desafio né esse esse método que é Grounded Theory que eu pretendo utilizar né para para a coleta e análise dos dados acho que a gente não vai ter muito tempo para discutir muito sobre o método não sei o que a professora disse me diz mas acho que só falta um minuto aí para já colocou o nosso cronômetro faltam maura pode você tem mais dez minutos tá bom mais dez minutos tá bom bom então essa essa metodologia vou falar brevemente ela ela surgiu ela surgiu na década de setenta com os teóricos Glazer e Strauss eles assumiram alguns pressupostos importantes né no desenvolvimento da Grounded Theory dentre eles né o pesquisador ele deve interagir com a realidade de maneira contínua e intrínseca para fazer emergir uma teoria substantiva né ao longo do processo de pesquisa e a teoria ela evoluiria né dentro desse processo de pesquisa sendo que o resultado seria uma constante ou contínua interpolação de de idas e vindas né no campo e análise dos dados então as coletas elas a proposta é fazer entrevistas em profundidade né baseadas nesse roteiro e a cada coleta então é realizada a análise né da do resultado né dos dados e assim eu escolhi para trabalhar com a metodologia porque tem a metodologia clássica né que é essa de Glaser Strauss e tem a metodologia Straussiana que acho que é a que a professora agora se trabalha mais alguns teóricos chamam de integrativa e foi o que eu escolhi para trabalhar por quê? porque a metodologia clássica ela é muito rígida né o problema de pesquisa por exemplo para ir a campo você não pode ter uma questão de pesquisa não deve ter contato com a teoria antes né não deve ter nenhum tipo de reflexão teórica anterior já a teoria Straussiana você pode ir a campo com uma questão de pesquisa e com o que ele chama de sensibilização teórica que é o que nós procuramos fazer nessa trajetória de construção do referencial teórico e com essa pesquisa exploratória de campo com relação às formalidades também para estruturação e codificação dos dados a teoria clássica o método analítico geral ele ele não tem nessa estruturação teórica prévia e essa possibilidade existe na abordagem Straussiana com relação a operacionalização também na metodologia mais clássica ela é mais subjetiva e ela pode ser de difícil operacionalização e em contrapartida a outra abordagem é mais objetiva e ela é de mais fácil operacionalização eu acho que é isso então aqui eu tenho as fases da proposta da análise né então seria uma pré-categorização conceitual que é feita nesse momento né que é realizada sensibilização teórica o contato né com os referenciais teóricos relacionados ao tema e depois vem a fase de coleta de dados então essa fase de coleta de dados ela está sendo refinada né como vocês veem aí no fluxograma é com com esse trabalho de campo que foi realizado a gente conseguiu entender compreender algumas coisas que ainda não tinham ficado muito claras né dentro dessas relações e como buscar né através das entrevistas é algo que revelasse né esse tipo de abordagem de relações e como que a autonomia é interpretada dentro dessa estrutura né dessa dinâmica de relações de cuidado como que ela é vista também individualmente por cada uma das pessoas dos grupos que a gente vai trabalhar que é o grupo de cuidadores e o grupo de pessoas que estão recebendo cuidado é um dos cuidados que eu procurei ter nas nas entrevistas iniciais que eu fiz até para sentir como seria essa operacionalização como que seria o comportamento diante né do das perguntas dos roteiros né e eu percebi que é possível realizar e deve ser realizado de forma separada pelo menos até o momento né porque isso me revela né dessa forma agora mas pode ser que com o avanço das outras entrevistas isso se mostre de uma outra forma né que tem a necessidade até de procurar um outro grupo para compor a mostragem teórica mas no momento então essas entrevistas são serão realizadas separadamente né a pessoa com com tetraplegia vai se atendendo numa sala privativa primeiro né com e eu vou conduzir a entrevista como eu consegui realizar né achei um pouco difícil durante os atendimentos ambulatoriais principalmente para aquelas pessoas que são de fora porque geralmente eu converso com elas e peço é converso com elas e vejo se elas querem participar da pesquisa justamente depois de todos os atendimentos que elas fazem né no ambulatório e são vários atendimentos então elas vêm e ficam um dia inteiro né para atendimento fazem parados exames de controle passam com em consulta com toda a equipe né então é um processo demorado então muitas vezes no final né os atendimentos elas estão um pouco cansadas tem muitas pessoas que já estão querendo ir embora que não estão mais querendo ficar ali estão preocupadas porque estão sentadas em cadeira de rodas né então tudo isso eu pude sentir nessa nesse momento inicial né de ir ao campo né então eu acho que essa questão das videoconferências ela veio para ajudar nesse aspecto porque aí as pessoas já vão estar em seus domicílios vão estar em casa vão estar muitas vezes bem posicionadas até deitadas né algumas preferem ficar mais deitadas no final do dia para não ficar tanto tempo sentada em cadeira de rodas né então todos esses aspectos eu fui percebendo e fui vendo que talvez agora essa nova forma né de abordagem de conferência possa ser mais produtiva porque as entrevistas elas eu percebia que eles falavam logo rapidamente e já queriam parar logo de falar né principalmente as pessoas com tetraplegia e os cuidadores também porque quando eu estava abordando os cuidadores eu deixei as pessoas com tetraplegia com um outro profissional e muitas vezes eles ficam ali querendo acabar logo porque também ficam preocupados com as pessoas que estão lá aguardando e tudo mais por essas questões de desconforto então eu acho que foi muito importante essa ida ao campo inicialmente tanto para essas questões de operacionalização como também para a questão de refinamento do instrumento que isso é um processo contínuo acho que esse instrumento vai ser cada vez mais aperfeiçoado e mais refinado de acordo com as entrevistas que foram sendo realizadas foram sendo realizadas e sendo analisadas ao mesmo tempo e também com os construtos com que foi sendo encontrado eu acho que é isso é o cronograma então as atividades que faltam realizar então são essa a ida ao campo as coletas das entrevistas mais especificamente e análise aqui eu trago para vocês duas das pessoas que eu convivo há muitos anos lá no centro de reabilitação que eu trabalho essa primeira pessoa ele é um arquiteto aí vocês podem ver que ele está desenhando na mesa de arquitetura dele ele também é escultor e também ele é projetista ele faz desenhos é muito interessante o trabalho dele é um grande artista e aí ele está trabalhando em uma mesa adaptada e do lado é também uma outra pessoa que eu atendo desde que ela teve a lesão e que hoje ela é repórter ela trabalha ela viaja muito e ela tem um canal no YouTube também essa fotografia foi tirada do canal dela e essa outra fotografia também foi tirada de uma publicação foi feita sobre essa pessoa e é isso Obrigada Mauri pela sua apresentação nós agora vamos passar então para a segunda etapa do processo do exame de qualificação e como é de praxe também no programa as pessoas que são externas ao programa elas são as primeiras pessoas a falarem como temos um homem e uma mulher então eu vou chamar primeiro a professora Glaucia que vai falar sobre que trabalha com a teoria fundamentada e que ela seguramente vai trazer alguns aspectos importantes para a Maure nesse processo de adaptação do processo de coleta de dados então professora muito obrigada mais uma vez pela sua presença enorme prazer tê-la conosco e tenho certeza que vai ser super importante que vão ser super importantes as suas colocações então aquele esquema 30 minutos e 30 minutos ou diálogo ou não não usar todo o tempo fica a critério de vocês tá bom muito obrigada boa tarde de novo a todos agradecer a Maure Alexandra Sampaio pelo convite a professora Dirce e a UNB por compartilhar saberes com a Universidade Federal do Rio de Janeiro foi uma grande surpresa quando eu recebi o e-mail eu fico muito feliz com a participação eu não sei se a Maure sabe ela percebeu que os meus estudos são voltados para o método TFD mas eu também sou uma leitora e cuido muito das ideias do Boa Ventura de Sousa Santos que sublinha a Ecologia de Saberes então toda vez que uma universidade que eu não tenho tanto contato me convida eu fico muito feliz porque é uma chance de a gente oxigenar o conhecimento então agradecer muito esse momento eu penso que a qualificação é sempre um momento de aprendizado para todos como dizia Paulo Freire não é o ensinar que está no centro é o aprender então às vezes a gente chega em bancas e tudo e não é essa a sensação e a sensação que eu venho trabalhando com meus orientantes na Escola de Formagem Ananeri no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade no P.I. o Campos de Macaé é de que a banca seja uma promotora de aprender sobretudo esse é o sentido da banca eu vou dizer que eu sou eu sou enfermeira formada desde 1996 fiquei 10 anos na assistência depois eu por concurso público fui passei a ser professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2006 mas antes eu trabalhava no Hospital Pedro Ernesto no Hospital Municipal Sousa Guiá que durante muito tempo no Rio de Janeiro foi a grande indicação e a grande referência de trauma da América Latina logo também a sua temática ela passa pela minha trajetória antes especialmente de ser professora eu quis dizer isso mas eu sei que você teve contato com o Lattes e possivelmente você essas foram essas questões o material que você apresentou é riquíssimo no sentido do compartilhamento dos saberes porque ele consegue congregar isso ficou muito claro quando você apresentou a questão dos eixos várias ideias muito bem muito bem organizadas alguns perigos eu vou sinalizar para você mas digamos que pistas muito favoráveis para que você possa construir uma análise consistente coerente e pertinente porque de fato a gente tem que alcançar isso no estudo de pesquisa quando ele chega ao final possui nexo entre as partes eu fiz uma uma análise à luz do Paul De Bruyne que fala dos polos da pesquisa então nós temos o polo epistemológico o polo teórico o polo técnico e o polo morfológico no estágio que você está você ainda não tem o polo morfológico que seria a análise e a inovação do seu estudo já começou por aí porque quando você apresenta por exemplo a estruturação de como o seu estudo vai dar você coloca o polo teórico incorporando o polo epistemológico então se você for olhar bem a sua estruturação ela está organizada assim polo epistemológico mais polo teórico polo técnico e polo morfológico já é uma grande inovação eu não sou contra inovação inovações eu acho muito bom mas eu penso que elas quando se dão é preciso que as pessoas percebam que estão fazendo a inovação e aí eu recomendo que você leia o Paul De Bruyne que fala sobre os polos da pesquisa porque no polo epistemológico estariam as bases do estudo então estariam o objeto o problema as questões noticiadoras os objetivos a justificativa e nesse sentido também abordaria o que eu vou falar agora que são os campos societais que é o campo axológico que seria o campo dos valores que você bem trabalha muito bem trabalha o campo do axológico que seria o campo das opiniões o campo das demandas sociais nesse você realmente faz aí um passeio muito claro isso na sua apresentação como você conhece o campo das demandas sociais que é aquilo que possivelmente a sua práxis lhe possibilitou para que então você pudesse compor o campo epistêmico que fica muito claro quando a gente justifica o estudo e diz a importância do estudo isso comporia o polo epistemológico o polo epistêmico que inicia tudo e faz os elos com os outros só que quando você estrutura o seu trabalho você também chama para esse momento tanto é que você chamou de fundamentação teórica o primeiro momento você também chama a fundamentação teórica então você uniu outro ponto ao polo teórico que é a lente pelos seus resultados eu acho importante fazer essa menção para que você entenda que você já aponta uma inovação na estrutura do seu trabalho posso ser que essa estrutura seja utilizada pela UNB ok mas você saber que isso é uma inovação quando a gente pensa um grande pesquisador de design de pesquisa como o Pedro Bruni e você consegue juntar dois polos me parece muito importante na fala o seu tema também ele é um tema de interesse da agenda nacional e internacional de pesquisa e eu vejo que seria interessante você dar um pouco mais de tinta antigamente nós falávamos isso mas hoje não é mais tinta hoje é nem sei digamos porque hoje é tanta confusão com a modernidade líquida mas poderia dar um pouco mais de luz nessa questão porque de fato você fala sobre aspectos relacionados à agenda 2030 que fala sobre o projeto de desenvolvimento sustentável que deveria se pautar numa discussão até 2030 mas a gente sabe que não vai rolar numa linguagem assim informal porque a gente já está em 2021 e temos retrocessos e não temos avanços mas a sua pesquisa ela faz muito nexo com o objetivo número 3 que é boa saúde e bem-estar embora nós saibamos que é um grande erro quando a gente isola um objetivo só da agenda 2030 é um erro é uma forma de conhecimento porque a agenda 2030 ela só funciona na sua integralidade a lógica que está estabelecida ali é a lógica da associação ou seja não tem como ter bem-estar se a fome não estiver resolvida se a desigualdade não estiver resolvida se as instituições públicas não estiverem em porte então ele se deduza claramente sobre o objetivo número 3 mas ele faz nexo muito claro com todos os outros objetivos também seu estudo ele agrega uma discussão que é muito pertinente no mundo inteiro que são os grupos em processo de vulnerabilidade nós temos hoje muitos recursos de pesquisa voltados a esses grupos então você seu tema ele vai se mostrando relevante e ele vai se mostrando relevante e atento atento ao que o mundo requer as discussões do mundo ele não está funcionando o Brasil não o Brasil por favor não é muito mas o mundo o mundo de uma forma geral e o seu trabalho também ele faz uma associação talvez isso você possa pensar um pouco mais sobre o cuidado de si que é muito diferente do autocuidado o autocuidado com todo o respeito a professora Dorothea Oren mas ele foi pautado no estruturalismo então por isso ele é dividido em parcialmente compensatório totalmente compensatório do sistema de apoio à educação porque ele foi pensado no sistema de classificação mas as teorias de enfermagem apontaram avanços especialmente avanços no conceito da existencialidade que mostraram e você fala sobre isso quando você fala da espiritualidade que existe um fenômeno existencial e aí portanto não que precise entrar no seu trabalho mas para você ler e pensar a Jill Watson traz aí o processo clinical cartas em que ela mostra esse processo existencial e aí ela não chama de autocuidado ela chama de cuidado de si e se a gente for pensar como fenômeno psicosocial evidentemente não estaria no seu estudo eu só estou falando para que a gente possa entender nós teríamos aí o grande pensador Foucault que faz a distinção muito clara do que é o cuidado de si então o cuidado de si ele não envolve só o físico que é o que eu percebo que você não quer abordar apenas não é só o físico é para além do físico é o existencial o indivíduo existe mesmo que o físico e aí a materialidade do corpo possa estar com algum tipo de prejuízo e o que você faz eu vou começar a falar mais do seu estudo você faz uma belíssima discussão entre o modelo social e o modelo biomédico e é uma pergunta que eu faço que você pode me responder depois se você já leu o discurso da ciência do Boa Ventura de Sousa Santos porque o que você faz no seu trabalho sobre a diferença entre o modelo social e o modelo médico o modelo social e o modelo médico é uma grande discussão mundial sobre o modelo dominante que é racionalista determinista fragmenta é biologicista e de toda e qualquer forma é um objetivo e um outro modelo que a partir da crise do paradigma dominante começa a emergir começa a emergir não só com Boa Ventura mas com Latour com Mohan com Piaget com PRNU em que outros parâmetros são colocados como a ciência natural e a ciência social precisam interagir e não disputar com o conhecimento local e ele articula com o conhecimento total então aquilo que você vai descobrir para essas pessoas com esse tipo de vulnerabilidade pode de alguma forma lá no final generalizar para pessoas que têm outros tipos de vulnerabilidade a terceira tese do Boa Ventura é que o conhecimento gera autoconhecimento então uma vez você pesquisando você também está articulando situações nessas entrevistas em profundidade que possam levar essas pessoas a reflexões que possam melhorar o seu bem-estar assim como você como cuidadora também passaria por esse mesmo fenômeno e a última tese de Boa Ventura é que a ciência médica não teria sentido porque se a ciência não se constituir em senso comum e se ela não conseguir transformar a sociedade ela não estaria aí chegando a sua missão maior então veja bem quando você discute o modelo social é um modelo médico eu penso que você precisa ler Boa Ventura porque Boa Ventura é altamente altamente indicado no mundo inteiro ele possa até estar na sua banca final olha que maravilha você ter Boa Ventura na sua banca final porque ele aceita o convite então eu queria dizer que a luz de tudo isso a composição da discussão do estilo de vida que você faz é uma composição diferente daquele estilo de vida em que toda a situação é colocada no cidadão o cidadão define seu estilo de vida isso é um erro isso é um erro quando eu escuto isso eu fico mais importante que já está aqui porque o indivíduo ele não escolhe seu estilo de vida sozinho o estado o governo a nação o país define muito o seu estilo de vida existe portanto e aí lembrando Pierre Bourdieu toda uma questão por trás do indivíduo que vai tornar acessível ou não a possibilidade dele ter um bom estilo de vida ou não ter um bom estilo de vida então ele deixa ser agoniada porque quando a gente pensa em covid-19 por exemplo a gente pensa em barracos e favelas eu posso falar aqui da realidade do Rio de Janeiro de comunidade muito simples em que a gente pensa que essas pessoas têm dificuldade de comprar sabão ou que alguns dias da semana não tem água na casa delas e aí a gente a gente percebe alguns discursos de culpar o indivíduo culpar o indivíduo por determinadas situações em que o Estado é a nação na lógica de uma soberania respeitando a Constituição porque a Constituição deveria ser respeitada no que diz respeito ao direito à saúde então eu queria muito te indicar um texto para você ampliar ainda mais seu discurso do estilo de vida que é estilo de vida hábitos e promoção da saúde algumas aproximações Madeira Heró 2019 ou melhor 2018 porque para você aprofundar a discussão do estilo de vida e não em momento algum e aí lembrando Paulo Freire não tem um discurso higieno porque a gente vê muito a gente vê muito discurso higieno porque o discurso higieno inclusive ele participa de um processo de alienação que tem a ver com a modernidade líquida que quanto mais alienado o indivíduo está mais incerto ele está mais vulnerável ele está e aí portanto consciência política nenhuma e aí o que que acontece fragilidade e na fragilidade inclusive quando quando as pessoas pensantes não estão pensando outras que nem pensam elas vão executar e aí chegamos ao caos enfim o universo de caos que Ilia Prigogine poderia dizer também que o tempo vem mostrando isso para a gente através da flecha do tempo na sua página 7 então você fala sobre o conceito de saúde e aí eu também queria que você pensasse sobre o conceito de cuidado desculpa sobre o conceito de cuidado e você faz uma relação de um cuidado bom e do cuidado ruim aí eu queria que você pensasse queria que você revisse isso porque cuidado é cuidado cuidado é zero responsabilidade solicitude com a responsabilização para e com o outro se não é cuidado é descuido então eu fui numa banca outro dia muito interessante uma doutoranda sensacional mas o trabalho dela tinha uma variável muito interessante que era o meio molhado então o indivíduo estava deitado caía uma gota tinha uma infiltração e caía água na cama na perna do indivíduo e aí ela colocou que ele estava meio molhado aí eu pergunto a banca se caiu uma gota no rosto de vocês vocês vão dizer o que? estou meio molhado? não, não vão dizer aquela gota vai incomodar até secar aquela gota a pessoa vai ficar incomodada com aquela gota se cair no olho então ainda nem meio molhado fica meio cego então a questão é que o cuidado ele não tem essa se ele não é cuidado e aí você pode ler Vera Regina Valdol Leonardo Boff Denise Pires professora Márcia de Assunção Ferreira enfim se ele não é cuidado ele é descuido se ele é descuido olha o perigo então aqui em tudo que talvez você tenha dado um tom de um cuidado que não era meramente um bom cuidado não é cuidado é descuido e quando a gente relaciona com a ética aí então tem que ter cuidado mesmo porque quais são os princípios da ética não é eficiência e beneficência ou não é injustiça então se o indivíduo ele passa pela possibilidade aí juntando com a segurança do paciente de um erro de uma trajetória que possa colocá-lo em perigo aí é super descuido tá então só pra você pensar sobre isso e aí eu trouxe um artigo também pra te ajudar nessa discussão mas com relação à saúde é muito bom esse artigo se chama abordagens contemporâneas do conceito de saúde é do Batistela e é assim depois que a gente lê esse artigo realmente porque aí fala de saúde ecossistêmica sabe então no ecossistema aí é que não cabe o descuido porque quando acontece o descuido o ecossistema ele se fragiliza em algum ponto e o interessante da saúde ecossistêmica é quando se fragiliza em um ponto inicialmente parece que é só naquele ponto mas não é porque se a gente for pensar sob o ponto de vista complexo aquele ponto ele vai invadindo outros pontos como se fosse um fractal e vai 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 vão emergindo outras questões tá de gravidade igual ou de gravidade pior na página 10 eu amei a discussão do conflito do corpo aprendi muito com você com relação a essas discussões me lembrei de situações da minha trajetória profissional e pensei que o seu trabalho lembrando lá daquele sobre 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 da importância o seu trabalho também fala de sofrimento e de um sofrimento Maurem que a fala nunca vai conseguir expressar a fala só aí eu lembrei da teoria do conhecimento do Jonas Hansen a realidade ela não é captada no todo jamais nunca a realidade pode ser captada porque a realidade é sempre uma imagem porque o sujeito cognoscente nunca será um objeto cognoscível eles não conseguem eles são figuras interdependentes então por mais que você faça o melhor desenho esse sofrimento nunca vai ser captado na plenitude ainda que essas pessoas se superem e se superem todos os dias esse sofrimento nunca será resgatado na sua totalidade então o seu trabalho ele também tem essa forte essa forte percepção da importância da subjetividade humana aí eu queria colocar algumas coisas com relação aos objetivos o objetivo geral me parece bom até porque você não vou compreender mas quando você coloca a partícula E você adiciona então o E em português ele é mais então você coloca compreender e entender alguma coisa assim me parece que isso te dá dois objetivos o que não é muito bom eu sugeriria que você refizesse a linguagem pra ficar só o verbo compreender e você conseguir alcançar me parece que o teu primeiro recorte do compreender já tá bom porque às vezes a gente tem necessidade de colocar tudo achando que tudo é o mas compreender o verbo compreender pra você compreender você tem que identificar caracterizar analisar relacionar compreender é muito cognitivamente complexo com relação específicos o A eu concordo o B eu vejo juízo de valor você colocou no B uns adjetivos que aí para o pesquisador que ainda vai entrar em campo parece que você tá colocando no seu no seu objetivo já o tom do que você pensa e aí tenha cuidado com isso eu tiraria os adjetivos que você colocou o C eu já percebo no A quer dizer o C ele já estaria no A ele já acompanha o A quando você eu penso que você tá tentando escrever o que você já escreveu o D eu trocaria o verbo para caracterizar o C o É desculpa eu trocaria o verbo para analisar o F e o G eu retiraria por quê? porque o É analisar aí ele já vai contemplar o F e o G então você mudaria um pouco de específicos e isso te daria muita tranquilidade porque você reduziria o campo de tanto detalhismo e você ampliaria e aí o que a gente chama de pertinência que é profundidade o campo de análise tá então isso que você fez de fragmentar muito quando você lê o Boaventura você vai perceber que é muito do resquício que nós temos do paradigma dominante o paradigma dominante faz com que a gente pense que assim fica mais claro porque fragmenta né como seu estudo questiona o modelo que fragmenta você não pode adotar o modelo que fragmenta fica atento a isso tá na página 12 o referência a fundamentação teórica é maravilhosa que riqueza de detalhes você merecia prêmio mesmo eram vários que riqueza de detalhes que maravilha de desenho de explicativos só que aí você tem que pensar porque quando você mostra pra gente a estruturação você mostra ele junto com o poliapistemológico quando a gente lê o seu trabalho ele é um capítulo à parte então a estruturação que você mostrou hoje é diferente do trabalho como ele está porque como ele está a fundamentação tá lá no lugarzinho dela até depois e aí eu quero agora cheguei na TFD né eu cheguei com que tempo eu dei uma corrida né eu dei uma corrida aqui pra poder chegar na TFD com tempo nem respirei gente ai porque 30 minutos passam é assim né é muito rápido é verdade você tá no 20 tá no 20 né então eu tenho 10 minutos pra TFD ótimo o Strauss e o Glazer começaram a teoria a grau do teórico que foi traduzido em português pra teoria fundamentada nos dados em 1967 que foi a obra quer dizer eles começaram antes e eles cunharam a obra em inglês em 1967 você pode você pode você pode acessar essa obra tá em PDF depois eles têm algum tipo de contrariedade reflexiva e o Glazer continua na obra clássica e o Strauss se aproxima de Juliette Corbin que era um estudante então eles começam a desenvolver a teoria fundamentada nos dados com um outro tom digamos com um outro tom pra melhorar com algumas questões diferentes da monografia inicial que ele fez com o Glazer mas a frente ele motiva estimula achar mais que provoca uma outra vertente que é a construtivista mas você deixou claro que a vertente que te interessa é a vertente de Strauss então é a vertente Strauss se você deixou claro isso pra começar a conversa o polo técnico o polo metodológico é a teoria fundamentada nos dados porque a teoria fundamentada nos dados é método então ela tem que estar no polo técnico aquela explicação que você faz antes de pesquisa de amostragem tudo tem que entrar na TFD então metodologia do seu estudo estudo qualitativo à luz da teoria fundamentada nos dados inglês ground theory baseada em Anselmo Strauss e Glaser contudo sublinhando a vertente Strauss Straussiana aí tem uma outra questão que eu vi no seu estudo que é muito importante que você que você pense a versão mais atual que nós temos não é a versão 2008 não é a versão Strauss e Corbin a versão mais atual é 2015 ela foi publicada por Corbin já com Strauss morto essa versão tem inovações tá então é importante que você leia a versão de 2015 ela pode ser produzida por aplicativo tem um aplicativo chamado Kindle que você baixa a obra você baixa a obra no Kindle e ele já traduz tudo é uma maravilha inclusive ele fala então você pode colocar a noite ficar escutando a obra aí tem questões que a gente precisa falar toda a sua metodologia precisa ser trabalhada à luz da TFD então eu organizaria assim a sua metodologia o conceito fundamental do que é a TFD o histórico da TFD a vertente da TFD que você está subliando nessa vertente quais são os campos operativos aí você vai falar da codificação aberta axial e a integração eu já estou usando o termo integração que é 2015 você não precisa justificar que você não está usando a clássica isso você já define que você está aplicando a Estrauciana o Tarose na sua obra ele fez uma menção de como se a Estrauciana fosse mais fácil não é verdade estudos já comprovaram isso tanto a vertente glazeriana como a Estrauciana como a de Charmais a constitutivista tem suas complicações internas então não há distinção digamos de ah é mais difícil do que a outra são tem cada uma delas tem perspectivas que as tornam com algumas marcas e eu não gosto de usar a palavra difícil que eu acho muito preconceituoso isso parece que toda pesquisadora que faz TFD é complexo e faz um negócio muito difícil tá aí a representação social é fácil tá e o é sócio poético é fácil tá aí não a TFD não é difícil é executável é execuível é possível tanto é que o mundo todo usa a gente tem que quebrar isso porque senão até os nossos pareceres de revista ficam ainda voltando porque os pareceristas colocam mil dúvidas num campo que não há mais o mundo inteiro estudos da TFD quando a gente vai num congresso de pesquisa qualitativa fora do país é impressionante a quantidade de pesquisa à luz da TFD então esse discurso ele fica enfatizando sabe uma dificuldade como se que dificuldade é essa tá então você vai conseguir vai dar tudo certo mas um detalhe que eu queria dizer é que a amostra neste caso ela é a luz da TFD e a amostra à luz da TFD é a amostragem teórica ou seja você vai coletar e analisar coletar e analisar os dados vão apontar pra você o próximo caminho quando você se antecipa ah ó isso 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 que eu vou entrevistar dá uma impressão de que não é TFD inclusive a banca poderia lhe questionar então não é TFD então você coloca amostragem teórica na frente você diz o meu primeiro grupo amostral o meu primeiro grupo amostral é o da videoconferência com esse perfil aqui a partir da análise dos dados ah os dados eu não sou eu nem a orientadora nem a banca os dados que a teoria fundamental é nos dados os dados vão apontar se eu vou aprofundar neste caminho ou se eu vou ter que seguir outros grupos amostrais tá quer dizer muda a lógica da conversa e aí aparece aparece também as técnicas de coleta de dados por exemplo a entrevista é uma técnica de coleta de dados então ela precisa se articular com as outras técnicas que você vai utilizar a técnica que você vai utilizar a entrevista aberta em profundidade ótimo muito boa é isso mesmo que a TFD usa poderia ser semestruturada também a observação porque ainda que na videoconferência você vai ter a observação do campo da casa da pessoa mesmo que seja um campo de flash um campo rápido e na triangulação você também pode acessar documentos que estão no hospital dessa pessoa a triangulação é muito importante porque ela valida os dados que você possa estar captando através da videoconferência tá e o questionário que você chamou de questionário eu vejo que ele é formulário porque qual é o que é um questionário questionário é quando você pega um conjunto de perguntas e dá entrega para o indivíduo responder o indivíduo responde depois ele te retorna só que o que você vai fazer me parece por favor você me responda se estiver errada é que você vai antes da entrevista você vai proceder uma caracterização dos participantes o que é a aplicação de um formulário então eu vejo que as suas técnicas estão muito bem esclarecidas aí formulário para caracterização dos participantes entrevista semestruturada ou aberta em profundidade isso quer dizer que ele vai falar e você vai ouvir isso é um cuidado porque como você sabe muito sobre o assunto você não pode manejar olha lá o seu roteiro o seu roteiro faz manejo então você precisa deixar ele falar ele vai falar sobre a vida a vida as dificuldades ele tem que falar e se você provoca se você perguntasse assim professora você acha o remoto ruim o remoto trouxe transtorno para a sua vida eu já comecei do transtorno eu já comecei a dizer muito transtorno transtorno que não acaba mais mas se você me perguntasse de outra maneira talvez eu nem pensasse no transtorno então há de se ter cuidado com essa questão então para encerrar eu sugeriria você também frequentar grupos que estudam TFD participar de cursos ontem eu ministrei um curso para a escola Ana Nery ontem não eu ministrei um curso para a escola Ana Nery de TFD você poderia ser ouvinte então assim eu vou lembrar quando eu ministro a curso ou quando os meus colegas forem ministrar Lacerda Ítalo de avisar você porque isso ajuda muito você está num grupo que estuda TFD vai te mostrando a natureza cíclica desse processo porque diferente de outras pesquisas qualitativas você não pode sair coletando e analisando depois você tem que coletar e analisar coletar e analisar os dados apontando para onde você vai e você criando memorandos memorandos são notas que o pesquisador faz para si mesmo eles podem ser teóricos que são no campo da observação dos insights teóricos metodológicos no campo da aplicação da metodologia e observacionais no campo daquilo que você observa inclusive você também pode diagramar fazer esquemas mentais que no final das contas pode te ajudar na produção da matriz teórica da TFD então tem algumas questões específicas da TFD que precisam aparecer nos seus fundos mas eu amei eu vejo que é isso mesmo eu concordo com a professora que iniciou a conversa o projeto ele está ótimo e essas questões são questões para digamos assim vocês pensarem vocês analisarem se cabem se não cabem e também convites a reflexão e a participação para que você possa melhorar cada vez mais três perguntas para finalizar você percebeu então que a sua estrutura da forma como você apresentou hoje aqui oralmente ela está um pouco diferente da parte escrita e com relação aos polos da pesquisa que são quatro polos então como é que você percebe isso se você já leu o discurso da ciência ou a vida prudente com uma vida decente do Boaventura ou Alice ou Epistemologias do Sul as obras dele recentemente ele até fez uma obra com relação ao Covid-19 e também fez uma obra muito boa sobre a questão da reinvenção de sistemas políticos então o que você leu do Boaventura e eu gostaria que também você dissesse nesse momento como é que você está percebendo a aplicação do método porque para desmistificar essa coisa de que é difícil impossível eu adotei um negócio para você pensar sobre isso porque quando a gente fica retroalimentando ontem disse uma estudante ela defendeu a tese de doutorado e ela tem um discurso muito impregnado de o sofrimento foi difícil foi isso foi aquilo e aí eu disse uma coisa que eu aprendi desde pequena na minha casa se você expor a carne vai aparecer um monte de urubu urubu agora a carne agora se você expor luz vai aparecer luz então é melhor que você sempre pense assim não eu estou no método que tem lá essas complexidades mas mais complexo do que o meu objeto que é uma pessoa com tetraplegia não tem então esse método não pode ser mais forte que o meu objeto agradeço aí o tempo desculpa se eu passei obrigada professora Glaucia eu vou passar para a Maury então para ela responder suas perguntas foram excelentes as colocações eu estou aqui eu não sei vocês podem pensar que eu estou dispersa mas não estou anotando tudo que vocês estão falando porque depois aí a gente tem que tem que discutir se vocês quiserem mandar também as observações para nós seria seria bastante importante Maury pode responder professora obrigada fico encantada quando você começa a falar assim seu desprendimento e a sua experiência né eu eu tive contato com a senhora mas acho que a senhora não deve lembrar porque já faz um tempinho eu fiz um curso é de TFD que a senhora ministrou juiz de fora se eu não me falho a memória foi em 2017 lembrei agora lembrei totalmente agora entendi porque você não convidou lembrei 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 que estava numa turma lembrei então foi maravilhoso o curso muito fantástico gostei muito essa metodologia eu tenho uma certa como que eu vou dizer uma certa simpatia com a metodologia eu acho que ela ela se casa muito bem com a proposta do estudo e agora eu tenho algumas dificuldades com relação à questão da mostragem teórica eu já li muito acho que eu estou na terceira pergunta que a senhora fez então eu tenho muita dificuldade com relação ainda à mostragem teórica de entender como que funciona mas acho que é só quando a gente começa mesmo tentar operacionalizar que a gente começa a ver os caminhos que tem que ser trilhados então essas entrevistas iniciais eu pude perceber bastante isso que a gente para compor a mostragem teórica primeiro eu tenho que ter seria uma das fases não sei se é isso mesmo da mostragem teórica a inicial quando você vai a campo verifica e vai refinando o instrumento de coleta de dados a forma de abordagem o local de abordagem é importante essa questão de ter um ambiente que favoreça que a pessoa fale sobre a sua vida sobre aquilo que você sobre o fenômeno que você está procurando clarificar um pouco mais então assim eu tenho essa dificuldade ainda mas eu estou começando a caminhar e eu acho que vai ser muito bom contar com a sua ajuda com a sua experiência nesse sentido então por exemplo quando eu começo a fazer a codificação aberta que eu faço a primeira codificação da primeira entrevista a minha dúvida é como que as outras entrevistas vão entrando compondo esse corpus para a próxima fase que seria a codificação oficial que eu acho que a meu ver é uma das partes mais complicadas porque é onde você tem que fundamentar várias vertentes do fenômeno ali então eu ainda estou construindo isso eu acho que também vão ser muitas idas e vindas ao livro leitura do próprio livro do do Strauss da Coban então e há vários artigos eu tentei ver muitas das teses que a senhora orientou também como que era essa questão da operacionalização da coleta e dessas análises que são simultâneas Mauri só para dar uma dica para você que eu acho que é importante eu penso que a minha participação aqui pode ajudar nesse sentido se a sua entrevista fosse semi-estruturada te daria embora aberta ainda assim aberta mas você faz uma entrevista você analisa e aí você faz a codificação linha a linha trazendo os conceitos preliminares você começa a perceber o que os dados estão te indicando e também começa a perceber campos que os dados não estão indicando nada logo quando você vai para uma outra entrevista você já passou por um nível de análise que é a codificação aberta você pode então lançando mão de perguntas que não podem ter desconexão com a vigilância epistemológica ou seja não podem ser perguntas diretivas que manejam ou causam viés mas você pode ao retornar para uma nova entrevista você pode investigar aqueles campos que ainda estão nebulosos porque a sua teoria ao final ela não é entrevista de A, B, C ou D a sua teoria ao final é a composição do fenômeno total do seu objeto tá então quando a gente fala mostragem teórica é porque é ciclo que continua o processo de análise tá sempre com atenção a vigilância para não compor aí digamos o envelhezamento certo assim eu gosto de desafios né então eu tô nessa caminhada nessa construção e tô tentando caminhar e assim uma das pessoas que me ajudaram bastante nessa caminhada foi o contato que eu tive com a senhora né o curso que a gente que eu tive a oportunidade de fazer lá né foram três se não me engano foram três dias de curso né foi muito produtivo então assim até a a questão é do embasamento teórico né que a senhora trouxe interacionismo simbólico midi então isso tudo acho que ajuda né muito nesse processo todo mas eu acho que a maior dificuldade é justamente porque a gente não tem acesso né a cursos que mostram como que é operacionalização porque eu li várias vezes já o livro já voltei várias vezes né li vários artigos mas não ele não não te dá o caminho das pedras digamos assim né então eu realmente eu tenho tava tendo um pouquinho de dificuldade mas eu tô conseguindo contornar né é assim agora com relação ao Boa Aventura assim eu já tive algumas indicações pra pra ler eu eu recentemente fiz uma disciplina sobre abordagens participativas né e que foi muito trabalhada essa questão das ecologias né dos saberes essa nova forma né de da crítica né ao colonialismo e essa forma de ver né a saúde então eu tive algumas indicações entrei em contato muito com as teorias do Paulo Freire também né do aspecto dialógico né da utilização da dialogia né nas nas relações e assim algo que eu trouxe também que eu tô tentando incorporar também né nessa abordagem do cuidado relacional nessa construção teórica que ainda tá ainda tá caminhando né ainda tá em andamento né porque assim tem muita tem muita coisa tem muita literatura boa né disponível né não em português em inglês tem muita coisa você fica fascinado se fascina com as coisas que as pessoas tão escrevendo né por aí afora mas assim tá na minha lista né pra leitura né o Boa Ventura e e com certeza agora eu vou apressar vou ler tão rápido quanto eu possa né dentro de tanta coisa que tem pra ler né mas eu vou com certeza ler e as outras indicações que a senhora passou também agora com relação a primeira pergunta eu acabei anotando aqui eu acabei não tô me lembrando muito se a senhora puder falar de novo só com relação a essa estrutura dos polos da pesquisa ah sim verdade lembrei agora sim é eu 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 acho que tá em construção né essa estrutura né então eu quando você começa a escrever você automaticamente vai refletindo e vai buscando outras fundamentações teóricas né e você vai refinando também eu acho que tá em construção ainda também essa estruturação eu acho que por isso que a senhora percebeu que tá um pouco diferente né tô totalmente satisfeita com a resposta e agradeço viu Maury olha só eu que agradeço uma semente de tanto tempo né nem lembrava do curso que eu tinha feito em Unicora então como a gente como a educação né muito obrigada é mas aí eu conto com a sua colaboração quando a senhora vai fazer outros cursos aí a senhora me avisa que eu quero participar aviso com certeza eu te dei meu telefone pra que você possa através do WhatsApp entrar em contato comigo pra que você possa ser mais fácil obrigada obrigada professora Glaucia mais uma vez como a senhora disse está satisfeita então nós vamos passar agora a palavra pro professor Diego Carlos Anela muito obrigada professor por ter aceitado participar desse exame de qualificação eu acho que a composição da banca ela é sempre escolhida no sentido realmente de agregar conhecimento e o professor Diego ele trabalha na área de bioética ele é filósofo com uma formação grande na área de bioética que eu acredito que juntando com as com as questões que a professora Glaucia falou né ele também vai trazer alguns algumas questões da área da filosofia e que contribuem pra essas questões com certeza teremos a oportunidade de enriquecer muito mais o trabalho obrigada então então da mesma forma o senhor tem 30 minutos e a Maura em 30 minutos mas é claro que se preferir o formato de perguntas e respostas de diálogo não há problema nenhum está com a palavra Obrigado então eu gostaria de iniciar agradecendo então o convite que me foi direcionado acho que esses momentos de qualificação ou de defesa são sempre momentos de muita aprendizagem a gente sempre aprende muito com os colegas com quem está apresentando o trabalho então me sinto muito muito contente muito satisfeito por participar deste momento Maureen eu gostei muito de ler o teu trabalho gostei muito ao ler o teu trabalho eu fiquei com algumas dúvidas assim eu fui me perguntando durante a leitura mas eu acho que ao final da leitura algumas dúvidas elas foram sanadas e agora ouvindo a professora Glaucia também trazer alguns elementos da teoria fundamentada eu acho que eu sanei algumas dúvidas mas de qualquer maneira alguma coisa eu vou lhe perguntar aqui que eu ainda tenho algumas dúvidas e obviamente pela minha trajetória pelo tipo de formação que eu tenho eu vou olhar muito mais para o aspecto teórico do teu trabalho e menos metodológico acho que esse olhar você vai perceber na minha fala e tem algumas coisas que assim eu apreciei e gostei muito da direção que você deu no teu trabalho eu vou te inclusive incentivar de talvez fortalecer um pouquinho mais alguma crítica que ficou assim bastante suave no teu trabalho eu acho que dá para enriquecer dá para fortalecer ainda mais então acho que duas coisas que eu queria começar mencionando primeiro algumas um olhar um pouquinho mais técnico em termos de da redação mesmo do teu trabalho eu sempre olho essas questões mais técnicas e depois questões da ordem do conteúdo do teu trabalho de forma muito específica lá na página onde você traz o teu conceito de critério de exclusão me parece que tem um elemento que você poderia eliminar dali que é quando você diz por exemplo que você vai excluir do grupo dos teus participantes de pesquisa aqueles que não aceitarem responder eu acho que não é isso me parece do ponto de vista da ética em pesquisa se o participante foi convidado e ele não aceita participar ele não faz parte do grupo de participantes que são convidados daqueles que integram o conjunto então acho que esse essa parte você poderia suprimir o outro elemento aqueles que tem algum problema algum grau de deficiência como você descreve ali na página sim esse é teu critério de exclusão então acho que é um detalhezinho ali pra você olhar uma questão técnica talvez de redação você já você já corrige isso outras duas coisinhas e aí me desculpe o fato de eu não conhecer a norma técnica de elaboração de dissertação ou de teses da UNB eu percebi que você colocou todas as suas notas do trabalho no final não sei se isso é uma orientação técnica da própria instituição ou não mas eu sou alguém que gosto muito de ler notas de rodapé ou então as fontes as citações que são feitas e facilita muito pro leitor quando elas estão no pé da página e não no final do capítulo ou no final do trabalho ah mas eu sei que eu entendo isso eu sei que pode ser uma orientação técnica de trabalho a gente pode alterar ou não mas assim facilita muito a vida do leitor quando elas estão no pé de página tá então seriam duas coisinhas assim da ordem técnica da organização do texto que eu gostaria de mencionar elas não descaracterizam não desmerecem a qualidade do teu trabalho mas você olhar pra elas elas dão uma outra uma outra aparência sobre o conteúdo mesmo do teu trabalho eu gostei gostei muito e aí vou chamar um pouco da praquilo que eu venho trabalhando mais recentemente que é essas questões mais voltadas a bioética ou até mesmo a ética gostei que você traz a tua fundamentação teórica do teu trabalho pra essa área a ética olhando pras relações se a gente fosse olhar pra uma definição clássica e talvez a mais simples que se poderia dar de ética a ética é aquela parte do conhecimento filosófico que está preocupada em analisar em olhar quais são os princípios as normas as diretrizes que orientam que regem o comportamento humano então a ética está preocupada em olhar pra isso e você traz isso no teu trabalho você deixa isso evidente mas e aí você vem fazendo a tua reconstrução no sentido de mostrar qual é a vertente ética que mais se aproxima com a tua com o teu objeto de pesquisa que são o tema da deficiência e você define e no início do teu trabalho deixa muito claro o que você quer estudar talvez aqui poderia aparecer com um pouco mais de ênfase de que há um certo percurso na ética há um certo percurso e que só mais recentemente se começou a olhar pra essas questões da ética nas abordagens do cuidado isso começa muito no século passado no século passado com a com a Carol Gilligan que vai apresentar uma proposta uma ideia de uma ética feminista e vai começar um movimento de éticas do cuidado que vão se desenvolver a partir desse texto desse texto original da Carol Gilligan então a questão aqui o comentário que eu faço e a provocação que eu faço não precisa retornar ao texto mesmo da Carol Gilligan mas talvez trazer esse ênfase dessa perspectiva dessa abordagem do cuidado a partir das teorias éticas e aqui me parece que pode surgir aqui é uma das uma das dúvidas que me surgiram ao ler o teu texto qual é o modelo bioético por exemplo que você vai se utilizar na construção da tua da tua tese por mais que a palavra bioética ela esteja lá no teu título mas eu eu senti eu senti falta disso no teu texto eu não encontrei eu não eu não não consegui identificar eu tenho algumas pistas que me permitem imaginar olha eu acho que a Maurem vai caminhar por este caminho então as abordagens sobre o cuidado a partir da ética ou da bioética me parece que seria um caminho esse seria um caminho mas isso precisa aparecer se tornar mais evidente no teu trabalho um outro caminho que parece surgir no teu trabalho é quando você traz aí a análise do modelo dominante o modelo biomédico ou modelo médico como você mencionou no teu trabalho e você traz também o contraponto que é o modelo social sobre a deficiência e aí eu gostei muito quando você associa esses dois modelos a forma como eles se apropriam do conceito de autonomia e você você aponta uma eu acho que você faz uma sutil crítica ao conceito liberal de autonomia muito mais associado aí a Immanuel Kant ao Stuart Mill que aparece no teu texto e eu acho que não é por aí que a gente deveria seguir esse é um modelo muito muito duro da autonomia eu acho que ela não serve e não é esse modelo que serve para você em termos da análise que você quer fazer relacionada à deficiência se eu tomo por exemplo o conceito kantiano de autonomia ele está muito ligado ele está muito ligado com a capacidade de fazer uso da palavra a capacidade de articular discurso ou então de comunicar pensamentos de se colocar num determinado lugar então tem uma posição aí muito marcada crianças que ainda não tem essa capacidade ou alguém que tem algum tipo de deficiência neurológica ou lesão cerebral não poderia fazer uso pleno desse conceito eu entendo que ele é um conceito importante ele marca uma trajetória mas a gente poderia fazer uma crítica a esse modelo de um conceito mais liberal de autonomia que coloca toda a responsabilidade na capacidade de escolha que os indivíduos possuem e você aponta no teu trabalho para um outro conceito de autonomia que eu anotei aqui como sendo relacional você não usa exatamente essa palavra relacional mas como sendo um conceito relacional que aí você aponta para uma outra tradição uma outra retomada do conceito e você quando fala desse outro conceito de autonomia você cita a Marta Nussbaum ou a Martia Sen você traz outros autores que estão preocupados com o conceito de autonomia mas também com o tema das deficiências e como isso aparece e é promovido dentro desse modelo social dessa leitura social do modelo de deficiência que você traz então Marta Nussbaum eu acho que é uma boa autora embora eu ainda acho que ela está muito próxima do modelo liberal embora ela seja do ponto de vista da tradição que ela está vinculada Marta Nussbaum é uma filósofa da tradição neo-aristotélica ela não segue a tradição kantiana por exemplo ela tem uma outra posição mas segue a tradição aristotélica no sentido de resgatar de trazer um modelo uma posição comunitarista aqui se a gente vai pegar os grandes modelos da filosofia que aparecem nessa discussão do conceito de autonomia de um lado eu teria o liberalismo e do outro lado eu teria o comunitarismo se a gente quiser dar nomes de grandes autores que aparecem nesses modelos o liberalismo Kant Mill ou então Rawls no final do século passado e no modelo comunitarista teríamos Aristóteles como alguém que inicia esse modelo e depois os autores mais tarde que tentam resgatar o modelo aristotélico que aí sim entraria a própria Martha Nussbaum o Alasdir McIntyre que é um filósofo inglês o Michael Sandel que é alguém bastante conhecido nosso aqui no Brasil em função dos livros mais populares que tem escrito ou outros autores que vêm também nessa tradição olhando muito mais para a comunidade por isso que o termo que eles usam é o comunitarismo então um modelo muito mais relacional de autonomia e aqui avançando um pouco mais para além do que propõe a própria Martha Nussbaum eu acho que tem uma corrente da bioética que pode também te fornecer de subsídios aí para você fazer as tuas análises se eu compreendi muito bem acho que você não apontou isso muito no teu trabalho ainda em função do método que você utiliza ou seja você vai analisar essas entrevistas ainda então você não avançou nesse sentido aqui a bioética narrativa me parece que pode ser um caminho muito interessante um caminho muito interessante porque vai esse conceito de narrativa se a gente olha dentro dessa estrutura da bioética e procura definir e encontrar um conceito de autonomia presente ali ele não é um conceito de autonomia num sentido pleno aonde a responsabilidade está sempre atrelada à escolha que os indivíduos fazem mas aí vem muito no sentido que a professora Glaucia colocava antes muitas vezes eu não faço uma eu não escolho sozinho aquilo que determina a minha vida mas o contexto no qual eu estou inserido interfere e influencia muito nas minhas escolhas então eu não sou plenamente eu não sou plenamente autônomo nesse sentido outra as escolhas elas são as decisões elas são compartilhadas com o contexto no qual eu estou inserido e isso me parece ser um modelo muito mais interessante de análise de interpretação para essa para o tema para o problema que você está analisando essa questão das deficiências se eu olho os dois sujeitos os dois participantes que você convida para fazer empate da tua pesquisa as pessoas portadoras de deficiência e os cuidadores eu aqui eu nunca tenho eu nunca tenho eu não tenho decisões tomadas isoladamente eu tenho sempre uma relação alguém que recebe alguém que recebe cuidados e alguém que oferece cuidados então as decisões nessa relação elas não são separadas elas estão elas estão conectadas e aí me parece que você tem um outro caminho eu falei antes do caminho sobre a ética e as teorias que tratam do cuidado e agora eu trago um outro caminho de teorias que olham para o conceito de autonomia para o conceito de autonomia e a forma como ele se relaciona nesses contextos em que as pessoas estão inseridas então são dois são dois modelos são duas duas posições e aqui acho que caberia você escolher optar ou por uma ou por outra mas claro que elas possam que elas possam gerar dar mais evidência para esse para esse modelo esse modelo bioético que você pretende ou pressupõe utilizar na tua na tua tese e a outra questão que eu fiquei me perguntando ao ler o teu texto o teu trabalho qual é mesmo a tese que a Maurem gostaria de defender ou isso vai ser construído a partir da das das do conteúdo que você vai dos dados que você vai extrair das tuas entrevistas esse elemento ainda ele ele me escapa eu não consigo identificar ainda qual é qual é a tese então os meus comentários as minhas questões estariam estariam centradas aí nesses elementos que eu trouxe a sugestão de dois de dois modelos e aí perceber qual deles você vai ter afinidade para adotar uma teoria esse das éticas que olham para o cuidado e a partir daí constroem uma leitura diferente da ética no sentido mais tradicional ou esse modelo mais relacional que olha para a autonomia como conceito central e a evidência disso do que isso vai implicar na proposição da tua tese então seriam esses os três grandes pontos que eu gostaria de deixar e se você puder comentá-los seria muito importante Maurem obrigado professor Diego a gente vai vendo que as coisas vão se encaixando vão ampliando o olhar sobre o trabalho isso é muito importante Maurem então por favor está com a palavra para responder para o professor Diego Obrigada professor Diego pelas suas contribuições realmente o senhor tocou nos pontos que também ainda me incomodam porque estão em construção essa questão da tese tem muito tem muita relação realmente com a metodologia porque eu quero com a teoria fundamentada encontrar qual é essa dinâmica que ética é essa que existe nessa dinâmica das relações e as implicações que elas têm para o cuidado especificamente para esse grupo mas no percurso metodológico eu encontrei várias abordagens da ética e elas transitam por essas duas vertentes essas duas abordagens que o senhor comentou que é a abordagem da ética do cuidado ou ética feminista que eu procurei eu fiz esse percurso ele está em construção ainda porque tem muitas autores muitas teóricas que escrevem sobre a ética do cuidado Carol Gilligan foi uma das que eu comecei a leitura por ali porque foi ali que primeiro surgiu esse conceito se é que se pode dizer conceito ou modelo de ética do cuidado porque assim na verdade como ela começou é muito diferente do que hoje se pensa e se vê sobre a ética do cuidado que ela começou muito mais com aquela abordagem da diferença entre uma ética feminina e uma ética masculina não sei se não me aprofundei ainda muito mas eu estou fazendo esse percurso mas nesse percurso eu encontrei algumas outras autoras algumas teóricas feministas também que estão que trabalham nessa nessa área da ética do cuidado como a a Kitai na Eva Kitai que trabalha com essa questão das relações de cuidado também na dependência física severa inclusive dela na verdade não é só dependência intelectual que ela trabalha muito porque ela tem inclusive uma filha com deficiência intelectual então isso tem muito a ver também com a experiência dela pessoal ela coloca muito isso na teoria que ela procura desenvolver e que ela traz essa questão da dependência negativa nessa relação do cuidado e o que ela pode trazer de relações abusivas e que violam os direitos humanos e que violam a unha das pessoas que têm uma dependência severa então ela traz a questão da interdependência eu também encontrei a Catriona Mackenzie ela trabalha muito também com essa questão da ética do cuidado nessa perspectiva da corporeidade dessas relações que se materializam então assim eu estou construindo esse percurso ainda e também a questão da autonomia das leituras de autonomia das interpretações éticas sobre autonomia a interpretação tradicional a relacional que é muito trabalhada também pelas teóricas feministas e a de promoção que uma das autoras que eu encontrei que foi a Donnelly que eu também estou lendo estou me aprofundando mais mas assim eu não sei se seria o caso de adotar uma ou outra vertente mas assim eu quero que as duas conversem entendeu a minha pretensão é me aprofundar mais sobre esses dois caminhos na questão da ética da bioética dentro do trabalho e como que essas duas abordagens éticas da autonomia do cuidado conversam porque a proposta seria analisar essa relação de cuidado e as implicações para a autonomia da pessoa desse grupo com deficiência física severa então e uma outra questão é que também eu preciso ver o que vai sair também das entrevistas o que o que essas pessoas percebem sobre essas relações sobre o que é a autonomia também dentro desse contexto de dependência então é uma coisa que realmente está em construção eu não sei se se eu consegui sim responde responde as minhas dúvidas giravam em torno dessas desses dois modelos como é que você os utilizaria acho que você quer propor um diálogo entre eles acho que dá para propor isso acho que é bem interessante essa perspectiva que é a que mais se aproxima mais se aproxima do do tema que você que você propõe e aquela que mais valoriza também esse tema até mesmo mostrando mostrando às vezes muito preconceito que se tem com pessoas com deficiência então como é que a gente pode inseri-las e até mesmo respeitar e promover mais a dignidade dessas pessoas enfim acho que sim eu vejo que assim as teóricas feministas elas trabalham muito nessa então assim eu tenho me simpatizado mais com essa linha que elas trabalham e aí até a professora Flávia também trabalha muito com isso a professora Débora Diniz também já deu muita contribuição nessa área da deficiência e essa questão das teorias críticas feministas então é mais ou menos nessa linha que eu tenho seguido muito bem eu estou satisfeito obrigada eu agradeço então o professor Diego pela sua participação pelas suas considerações e vou passar então a palavra agora para a doutora Flávia que também tem uma experiência grande na área de bioética e na área de deficiência é assistente social e trabalha com inúmeras questões relacionadas ao comunitarismo digamos assim né como apontado pela professora Glácia então Flávia por favor faça suas considerações eu acho que está dando para me escutar direitinho né então primeiro boa tarde novamente é um prazer estar aqui nesse momento né uma hora em que tantos anos nessa caminhada né e a possibilidade de ir sempre intercedendo essa caminhada e aí assim é um prazer assim foi um prazer ler o seu trabalho né de como assim me lembrou várias coisas que esse tema né sai de inquietações né então pensar o cuidado deficiência a luz da bioética são inúmeras inquietações inúmeros caminhos a serem percorridos né e aí eu fiz algumas pontuações aí como a professora disse depois se você quiser eu posso passar por escrito né e aí eu vou começar então aqui para não perder meus minutos né aí você começa o seu título né deficiência bioética e cuidado de enfermagem em reabilitação aí você traz a enfermagem né e leu no seu texto eu senti falta de você fazer um pouco da enfermagem né porque eu entendo que pode cair num risco entre confundir assistência e enfermagem e que traz uma perspectiva de cuidado né que tem na própria legislação e regulamentação da profissão de vocês para aquilo que chamamos de cuidado quando vai para o ambiente doméstico né e ali no cuidado do ambiente doméstico eu vejo que temos duas categorias de cuidadores né por um lado vamos ser os cuidadores que tem vínculos afetivos e familiares as relações que se estabelecem são relações totalmente diferentes das relações das pessoas que são contratadas né e aí eu entro sentindo falta também de você citar pelo menos o estatuto da pessoa com deficiência com a categoria do atendente pessoal até que tem projetos de lei para institucionalizar como profissão e lendo o seu trabalho eu lembro que essa é uma trajetória de muitas conquistas porque quando você começa no Brasil os estudos sobre a teoria do cuidado deficiência se começa lá em 2004 2003 né vem ali desde a professora Dirce professora Débora trazendo já suas inquietações no livro que é bioética né ali você vê que é uma trajetória de reflexo dessas teorias e como hoje as políticas públicas acontecem como no cotidiano das unidades hospitalares do qual você está no Sara essas relações são restabelecidas elas são ressignificadas né eu acho que nós temos uma trajetória porque quando você pensa no estatuto da pessoa com deficiência você vê que muito até quem é contratado se percebe e é recebido até nessas unidades hospitalares de forma totalmente diferenciada né então eu fiquei pensando que são é tem que deixar claro o que você chama de cuidado porque quando você traz a enfermagem imediatamente até nos meus oito anos de hospital remetia muito a questão da alimentação da medicação é da higienização de levar ou ir né e que se confunde muito com o afeto e se confunde até mesmo com os direitos falando dos deficientes como um todo dos direitos sexuais e reprodutivos né que também você está falando de cuidado e de direito que são detentores de direito que é essa perspectiva então ter nessa categoria é respeitar os direitos né sexuais desses indivíduos também seriam uma expectativa de cuidado né até trazendo uma coisa que eu pensei lá na frente e aí eu vejo assim que você foi assim atrás na sua introdução depois na sua apresentação teórica o modelo social da deficiência né que é um modelo novo né aí assim tem coisas assim simples que na página 5 você fala assim a primeira geração de estudiosos eu acho que você pode citar esses estudiosos né falar quem são e trazer muito mostrando que há os estudiosos né também no Brasil né mostrando também como esse debate chegou no Brasil porque é um debate recente no Brasil e você está falando como você olha esse debate dentro de um hospital brasileiro né e aí você fala dessa relação de cuidados assimétricos assimétrico entre né e aí você vai falar das teorias feministas lá na frente da que você vai e você tem um debate de gênero o que vem a ser os papéis de gênero que de alguma forma eles têm que estar citados ou não e aí depois eu menciono as categorias que eu senti falta no seu questionário né até pra você falar de assimetria por exemplo eu senti falta de você perguntar de orientação sexual identidade de gênero porque a questão quando você pergunta a data de nascimento você está falando da questão que a gente vai ter do ageísmo e você vai ter também a questão do capacitismo né e aí são várias questões que estão transversais no seu texto mas não são explicados como categorias e eu acho que são categorias novas até pra bioética se aproximar dessas discussões né porque a bioética vai estudar o racismo a bioética vai estudar o feminismo e hoje você traz uma discussão na bioética sobre o capacitismo trazendo como vamos dizer assim um grupo de análise o que você está trazendo lá no Sara mas você está trazendo pra bioética a discussão do capacitismo à luz da bioética então é uma discussão e você pensar que ah é só uma palavra não é um marco teórico que você está trazendo pra bioética reforçando toda essa trajetória né então eu acho que você pode trazer essas categorias né porque quando você fala que ele não vai poder exercer autonomia e muitas vezes ele não vai exercer autonomia por uma questão do capacitismo ali seja pelo cuidador doméstico das relações familiares seja por parte daqueles que são contratados né aí me veio essa questão na página 7 né você fala esses estudos se foto em uma das categorias da deficiência tal 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 e ali você antes você cita o quantitativo de pessoas com deficiência e você fala depois no seu questionário tem perguntando do benefício de inspeção continuada da previdência né e ali você vai estar falando na realidade de uma coisa que eu acho que também vai querer apressar que é a questão das políticas intersetoriais então não tem como a gente falar porque você não sabe você vai ter quem você vai ter desde as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que vão acessar o benefício de inspeção continuada que é de um salário mínimo e que muitas vezes para ele ter um salário mínimo é externo benefício a renda familiar é de um quarto do salário mínimo então você vai estar falando de um cuidado focado numa restrição de renda diferente daqueles que vão exercer o cuidado que tem renda você pergunta do auxílio-doença você pergunta se a pessoa é aposentada por invalidez né então você vai ter perspectiva de cuidar totalmente diferente porque quando você traz a questão que é uma questão que a bioética também vai falar das vulnerabilidades intrínseca e extrínseca ali eu acho que você pode trazer um pouco como isso afeta ou não no exercício desse cuidado e logo na autonomia e logo na justiça porque hoje o debate que você tem também quando você traz a questão do cuidado na bioética da justiça de como hoje há projetos de leis para que essas pessoas que exercem o cuidado também possam ter subsídios no campo da política de assento social para que de fato exerça um cuidado integral desses indivíduos no caso dos indivíduos com deficiência é um estudo na bioética na ciência da saúde mas não tem como não fazer esses aspectos que impactam na questão do cuidado né porque hoje a gente mais vê que muito do exercício do cuidado e aí você na sua página 7 você fala que que há a questão do Estado né que o Estado presta alguns atendimentos aí eu coloquei também você falando do NRAD tá falando do melhor em casa tá falando porque porque são são ações muito pontuais e que nem sempre essas ações do governo que contribuem para esse cuidado né esses serviços né esses equipamentos públicos eles são efetivos e que logo esse cuidado também ele é prejudicial né então e passa por tudo né e onde as relações vão ficando saudáveis ou perversas muito focada nessa nessa questão dessa ausência né que você fala assim essa população pode ainda contar com apoio ao cuidado dos profissionais da rede pública de saúde que são parte das políticas de saúde do governo né e nós sabemos aqui por estudo mesmo não só senso comum do nosso cotidiano hospitalar como esses programas ainda eles ainda tem limitações para que de fato possa contribuir para que esse cuidado se efetive né e não se torne perverso pelas condições ali perverso numa palavra assim bem ampla né que eu tô que eu pensei mas assim precário né ou seja o não cuidado né se a gente fosse pensar no termo da assistência porque eu entendo que cuidado é muito mais do que você garantir uma que ele não desenvolve escara que ele tem ali sua alimentação na hora certa então eu acho que tem que trabalhar mais o que você tá chamando de cuidado e aí lá na frente nos questionários eu acho que você pode trazer né e aí foi lá no questionário também que é quando você fala disso porque eu quero exercer o cuidado mas eu faço isso e pode violar uma autonomia mas será que há uma intencionalidade ou uma vulnerabilidade que tá ali levando aquela situação é uma coisa a ficar atento aí nos objetivos eu concordo com a professora Glaucia né a questão de o compreender já ele é bem como fala não precisa nem desse entender eu acho que dá pra ser reclumulado mas no ponto que é o G eu acho que ele é importante por isso pelas as questões eu coloquei porque quando você fala assim interfere verificar as abordagens do cuidado interfere nos papéis sociais como trabalho educação lazer eu acho que na realidade é o mesmo tanto que implica para como com porque você ter implica você não ter também implica então é você tentar porque você pergunta de renda né você pergunta de previdência de assistência né e ali eu acho que 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 você pode explorar porque isso vai te mostrar que o cuidado também ele tem outras questões e aí aqui você coloca assim identificar as abordagens de cuidado na realidade eu entendo que você também está tentando compreender a concepção de cuidado à luz da interpretação seja das pessoas com deficiência e aí eu queria até fazer uma ressalva tem um momento que você fala pessoa com deficiência a outra você fala pessoa com diversidade corporal tem outro momento que você fala o questionário você usa outra terminologia e de você fazer ou um parágrafo com uma nota de rodapé dizendo que você vai usar diferente terminologia mas com a mesma compreensão porque no texto você denomina eu entendo que a mesma você está falando do mesmo grupo mas de forma de forma diferenciada pessoa com tetaplegia você chama no questionário aí tem outros momentos que você usa pessoa com diversidade então explicar ainda mais porque nós sabemos que o próprio conceito de deficiência ele é uma luta social porque quando você tem pessoas portadoras de deficientes pessoas necessidades especiais então assim você e é uma é uma categoria de luta a forma também como se denomina as pessoas com deficiência né então é uma questão só mais de ajuste mas que para o debaixo do modelo social da deficiência você dizer como você está denominando o seu sujeito ele é muito importante aqui do modelo médico modelo social eu vi que você fez toda uma trajetória né aí eu como eu disse eu acho que pode trazer um pouco a questão do debate de gênero e eu acho que das teorias feministas tá porque hoje a gente tem outro outras teorias feministas né dentro da própria bioética e aí você vai lá para o procedimento metodológico né aí você fala que é no hospital SARA Centro na sua fala da apresentação você fala que você tá fazendo isso em vários hospitais da rede SARA e aí eu fiquei repetindo como o comitê de ética e pesquisa lidou com a informação e lidou com toda a questão ética porque você é uma profissional do hospital e aí na sua fala você fala do seu vínculo com essas pessoas e como foi é depois até uma das perguntas é como tem sido essa dinâmica de coleta de dados em relação a a esses aspectos éticos conflitos de interesse autonomia dessas pessoas para participar ainda mais que eles podem em algum momento ter você como a mal enfermeira não como a pesquisadora né eu fiquei isso foi me trazendo é embora eu vi que ele já foi submetido né você pode até reforçar mais aqui no comitê de ética e pesquisa foi aprovado eu acho que você pode trazer um pouco mostrando a sua forma de chegar até esses indivíduos não gerando um constrangimento porque de alguma forma pelo que eu entendi na sua fala você exerce algum tipo de cuidado a esse grupo né isso aí aqui aqui nos critérios de inclusão né você fala assim maiores de 18 anos com o tempo mínimo de prestação de um ano de prestação de cuidados né e eu vejo que isso é muito importante porque uma das falas mais clássicas que a gente tem no hospital que não é o Sara quando a gente chama algum familiar pra falar assim ah vem dar suporte aqui pro seu familiar que é diferente do que isso faz na assistência enfermagem e aí quando você dizia pra equipe de enfermagem que você não precisava ter acompanhante nos termos da legislação em algumas situações até pelo próprio estatuto da pessoa com deficiência a resposta das colegas era no Sara no Sara sim então é pra entender que e aí a justificativa era que no Sara se treinava esse acompanhante esse cuidador pro exercício do cuidado então esse que tá um ano de alguma forma ele já passa por uma um treinamento uma reflexão nas equipes ao longo do tempo pra poder exercer o cuidado então sem dúvida o que ele vai chamar de cuidado também tá vinculado àquilo que os profissionais do Sara compreendem como cuidado né e aí eu fiquei pensando nesse tempo porque um ano ou seja justificar porque um ano porque somente um ano porque quem acabou de ter um começar a cuidar vai ser de uma forma depois de um ano é de outra forma eu acho deixar mais claro porque essa temporalidade né no seu critério e aí de exclusão você eu concordo com o professor né de tirar aquela última parte e aí você coloca assim que estiverem tratamento para depressão aí eu fiquei questionando vai ser pelo prontuário vai ser autodeclaração né porque mais do que tratamento para depressão eu acho que talvez tratamento de saúde mental porque eu acho que hoje a saúde mental vai para além da depressão né então eu não sei e tentar esclarecer se vai ser por autodeclaração ou se vai ser no prontuário como você vai identificar algo é para ser um fator de exclusão eu fiquei pensando como vai ser como vai você chega e pergunta né você olha no prontuário e deixa eu ver o que mais ah não aí as relações de poder ali você falou dos instrumentos de coletividade eu fiquei pensando que os cuidadores são diferentes pelas relações de poder se eu pago a relação que se estabelece é outra se eu não pago é outra se eu sou mãe é outra se eu sou pai eu sou outra então as concepções de família eu acho que porque quando a gente vai estudar gênero você sabe que esses papéis acabam tendo dinâmicas totalmente diferentes até no exercício do cuidado né porque é uma amostra de conveniência e se você tiver mais homens sendo cuidados com mulheres ou você vai tentar na sua amostra de conveniência ter a quantidade de homens e mulheres recebendo cuidado né porque homens recebendo cuidado certamente pode vir a ser diferente de mulheres recebendo cuidado e aí eu não sei tentar deixar claro essa questão também de gênero né aí a minha pergunta aqui que você é parte do ambulatório já fiz as perguntas éticas aí do cuidado a questão da opção que eu só passo aqui e aí eu vi que você já fez alguns questionários e vai aplicar e aí lá só pra lá no questionário né que é o apêndice C né aí eu começo pelo título que você colocou pessoa com tetaplegia diferentemente de outros momentos do seu texto é aqui eu entendo né que você colocar data de nascimento é importante pra você ver se tem uma questão é vinculada à questão da idade porque hoje até a professora Leide né da enfermagem ela traz muito debate do do angeísmo né que vai trazer que quando você junta a questão da idade à questão da deficiência você vai ter outros tipos de cuidado ali naquela dinâmica e aí vai no debate que a lei traz aqui você pergunta a data em que ocorreu a lesão tal aí ponto nove estamos na universidade de Brasília e hoje a universidade de Brasília ela vem com um debate gigantesco das questões né tivemos esse ano a primeira conferência LGBTQIA+. E aí aqui você pergunta qual o seu sexo feminino ou masculino é tentar eu acho que você parece que é uma questão técnica mas hoje uma das críticas que se tem né de teóricas a gente vai ter teóricas de referência a Jaqueline Jesus a Tatiana Leôncio e outras teóricas que a gente tem na Universidade de Brasília é questão da invisibilidade dos grupos LGBTQIA+. então eu acho importante mesmo que na sua amostra de conveniência você você não tenha esse grupo mas você considere esse grupo como parte da sua amostra então você perguntar a questão de orientação sexual identidade de gênero ou colocar assim que hoje é muito utilizado qual o seu sexo feminino masculino não deseja declarar é uma questão teórica hoje de mudança até do que se traz hoje no debate científico da invisibilidade dessas questões dos vários estudos a questão de raça também eu senti falta né porque hoje é um outro debate também da invisibilidade quando você vai discutir a questão da interseccionalidade né que hoje você vai ter um outro olhar sobre a bioética feminista porque hoje você tem um debate hoje muito mais forte das cientistas negras das autoras negras até batendo no que a gente vai chamar do feminismo branco então assim eu acho que você tem que trazer porque como eu disse lá atrás vai chegar no Sara a mulher que vive com 1.100 assim como vai chegar no Sara a mulher que vive com 15.000 ou homem né mas você vai ter também que esses fatores podem ser potencializados quando você pensa em raça classe é a questão da orientação sexual então é trazer eu acho que a categoria raça também para o seu estudo para a questão também do que a gente vem discutindo enquanto também Universidade Brasília e religião parece que não mas a forma como as pessoas que a gente vai dar espiritualidade ela vai influenciar como elas exercem o cuidado né então e aí você vai com todo um debate que você tem que a forma que isso se interage no ambiente doméstico que a gente está falando do doméstico que é privado ela é muito diferente então mas aí essa da questão da espiritualidade da religiosidade nos termos do censo aí é uma questão mas eu acho que raça e orientação sexual e identidade de gênero no debate atual da Universidade de Brasília eu acho que não pode faltar aqui no seu estudo e aí nas perguntas que você faz lá na página 55 você fala assim você recebe auxílio-doença aí a minha pergunta é há quanto tempo é porque você pode receber auxílio-doença se readaptado ao trabalho ou você pode ficar vários anos até os médicos peritos ali entender que é o momento que você está oficialmente aposentado por invalidez e essa dinâmica de estar em auxílio-doença ou aposentado por invalidez é uma coisa que muda no cuidado então eu acho que é uma questão a se perguntar na dezenove inclusive no momento atual se você está dizendo que você eu acho que tem que colocar uma nota porque por exemplo o programa Bolsa Família acabou ele foi hoje ele tem uma outra denominação então eu acho que é muito mais pensar no Bolsa Família de erradicação é você perguntar se participa dos programas de assistência social e aí você citar perdão é o meu cachorro é o Bolsa Família é você perguntar que é diferente do acesso ao Bolsa Família e é diferente do acesso ao benefício de expressão continuada para as pessoas que recebem pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade socioeconômica o BPC que é o estudo até você que você cita o estudo do Marcel da Débora o BPC que hoje já de 2006 aquele estudo para hoje é avanço gigantesco então hoje muitos cuidados se dá a partir desse benefício né é por isso que eu falei são categorias diferentes dentro da deficiência a gente como se vive a deficiência e aí lá no a mesma coisa eu me questionei nos cuidadores fazer aquelas questões de gênero etnia e tal aí quando você vai lá para o apente do roteiro de entrevista semi-estruturada e aí eu fiquei pensando se daria para reformular alguma a forma como as perguntas estão porque quando você fala assim como você avalia as relações de cuidado estabelecidas dentro de você e seu cuidador principal a primeira pergunta que eu entendo é qual sua compreensão de cuidado porque você só vai entender como se dá as relações de cuidado e você entender como ele compreende cuidado e nem sempre vai ser explícito porque por isso que eu falo cuidado às vezes para alguns pode estar lá na concepção da enfermagem alimentar dar o medicamento na hora certa dar banho não deixar ter escara sabe aquela e às vezes a concepção de cuidado se você está falando de sujeitos de direito ele passa que nem eu dei o exemplo direitos sexuais que é um grande debate que tem na deficiência dessas pessoas terem tido até uma das formas de violação das pessoas com deficiência é você tirar o direito deles do exercício da sexualidade sendo que tem que ser mediada por terceiro é um exemplo mas já a professora disse dentro do debate do ético isso já foi causa de comparar na justiça até uma frase grotesca no jornal era que o Ministério Público estava virando era tipo Capetino foi uma grande polêmica a gente fala assim mas isso é um debate muito complexo de você ter uma intermediação do Estado com o exercício sexual de uma pessoa com deficiência e quando você leu o Estatuto da Pessoa com Deficiência você vai ver a autonomia vinculada com vários acessos a gente fala das barreiras mas são inúmeras barreiras então eu vejo que a compreensão do que a pessoa está chamando de cuidado vai te direcionar para você compreender o que o seu debate tem a mesma coisa de autonomia qual é a sua compreensão de autonomia para depois você dar compreensão que a pessoa vai te trazer ali na fala dela mas eu entendo o que você falou há um cansaço há um esgotamento então se você tiver um instrumento muito longo você vai ter dificuldade de coletar então é como você trazer perguntas mais amplas de forma também que você não traga outro tipo de constrangimento para as pessoas e desgaste para as pessoas que vão participar porque em algum momento lá você falou assim quem precisar vai ter acesso a psicólogo vai ter o serviço de psicologia onde quando vai ser no serviço do SAR vai ser intermediado por você por quê por qual motivo porque quando você vai para o ambiente doméstico da pessoa fazer uma entrevista eu estou aqui com a porta fechada e nem sempre a acústica vai permitir que quem está fora não escute então eu fiquei pensando será que aquela pessoa que vai estar respondendo vai ter de fato autonomia para falar aquilo porque é um tema que envolve muito conflito porque se você tem uma relação financeira entre um indivíduo ou não ou a depender das relações familiares que essas pessoas estabelecem há uma vulnerabilidade então será que ela vai conseguir trazer para a fala dela de fato aquilo que ela vai chamar e aí eu fiz algumas sugestões aqui de como você poderia fazer essas perguntas né considerando a atividade de vida diária o que você quais situações você poderia considerar que a sua autonomia os seus direitos né a sua autonomia não foi respeitada porque se você não tiver exemplificação o conceito de autonomia vai ficar muito não vai ser palpável para depois você ter uma compreensão porque autonomia para a gente que está estudando é difícil imagina para quem não está estudando o que você está considerando aqui de autonomia ou independência para a vida financeira para a vida diária ou vida cotidiana qual a sua compreensão para a autonomia ou independência na vida diária ou cotidiana porque ou na vida social porque então eu acho que é você trabalhar mais as questões para quem não é entendido da temática poder te trazer aquilo que você se propõe no seu estudo porque a autonomia é muito difícil o que é a autonomia né quando a gente pensa autonomia eu ter minha alimentação autonomia eu falar o que eu quero comer né porque eu acho que a autonomia o cuidado vai muito além do que a assistência então eu acho que era mais ou menos isso depois eu posso até colocar para vocês a questão e aí eu queria saber das questões das questões éticas como você está lidando com essas questões éticas né principalmente desse papel e se você se pretende né se aproximar dessas novas teorias que afetam a bioética feminista né e que traz um outro olhar e o olhar para as vulnerabilidades para as opressões e isso faz com que você mostre quanto também as outros fatores que são as outras vulnerabilidades vão afetar ou não nessa questão do exercício da autonomia para quem exerce o cuidado e para quem recebe o cuidado acho que era isso obrigada Flávia pelas suas considerações eu considero que é bem importante sim a gente inclusive já tinha conversado sobre a questão do estatuto da pessoa com deficiência e talvez não tenha entrado mas ele é uma parte importante do processo Maurem vou passar para você então responder as questões da da doutora Flávia tá e aí depois a gente finaliza essa parte obrigada Flávia pelas suas contribuições assim você tem um olhar bastante operacional prático de quem está ali no campo e que tem muita experiência também com essas questões da deficiência com relação ao manejo dessas questões éticas eu pensei bastante nisso tudo que você colocou a gente está muito acostumada acostumada a maioria das pessoas que estão ali dentro do SAR em falar em rede porque a gente está sempre muito conectado então assim um paciente que a gente atende por exemplo no SAR centro se por exemplo existe algum atendimento que é feito em outra unidade da rede então ele é encaminhado para aquela unidade então ele não é o paciente só da unidade centro por exemplo então a gente meio que raciocina dessa forma em rede mesmo então a gente tem muito paciente por exemplo que é atendido por exemplo no SAR São Luís em alguns aspectos mas que vem aqui para o SAR centro para atendimento em outros aspectos cirúrgicos por exemplo determinados atendimentos que só tem aqui no centro que não tem por exemplo em São Luís o mesmo raciocínio porque a gente também tem aqui a unidade do Lago Norte então esses pacientes que fazem reabilitação que fazem por exemplo aqueles que são esportistas para olímpicos então tem muita atividade canoagem basquete que eles fazem lá no SAR Lago Norte então o paciente é o paciente da rede então a gente às vezes acaba raciocinando dessa forma falando dessa forma assim como eu coloquei ali no trabalho que o encontro presencial seria foi pensado inicialmente em ser no SAR centro porque é o local onde eu trabalho e onde tem esse ambulatório especializado de acompanhamento desses pacientes com lesão medular e esse acompanhamento ele é feito periodicamente principalmente para esses pacientes que tem essa lesão medular mais severa eles tem um acompanhamento mais próximo diferente daqueles que tem por exemplo paraplegia que às vezes vem a cada dois anos com tetraplegia a cada seis meses a cada um ano dependendo muito das complicações que eles têm associadas então eles estão com a gente ali muito mais estão mais de perto a gente está acompanhando muito mais de perto então por isso que às vezes a gente fala assim em rede mesmo agora com relação ao comitê de ética no SARA eu sou membro do comitê de ética eu já fui coordenadora do comitê de ética do SARA por seis anos então assim o comitê de ética ele está funciona como se fosse franquia digamos assim se a gente poderia se a gente pudesse falar dessa forma eu sei que dentro da plataforma Brasil isso meio que não existe esse raciocínio é um pouco diferenciado assim para algumas instituições a gente já conversou muito ali com o pessoal ali da Conep sobre essas questões mas então o comitê de ética da rede SARA é aqui em Brasília no SARA Centro e todos os trabalhos que ocorrem na rede são avaliados por esse comitê daqui do SARA Centro né e assim a gente tem muito essa questão é uma questão bastante polêmica até dentro até de algumas dificuldades que a gente encontra na prática dessa questão do pesquisador ser o profissional assistente né então você ter essa linha muito tênue né entre assistência e pesquisa no SARA isso é muito presente porque é uma instituição que pesquisa muito né assim uma instituição de referência de vanguarda em algumas em alguns tipos de atendimento né então assim pesquisa e assistência o tempo todo né então tem tem realmente esse essa questão né que a gente pensa muito então assim eu eu geralmente quando eu vou fazer entrevista eu deixo bem claro né pra pessoa que ela tá dentro de um contexto de pesquisa e não de assistência eu sei que isso é muito difícil muitas vezes você desvincular principalmente quando a gente tem esse vínculo tão próximo né com com o paciente que tá ali com você há tantos anos né mas a primeira coisa que a gente faz é sempre deixar isso bem claro né que ele não vai ter nenhuma repercussão pro atendimento que ele já já tem com outros profissionais dentro da instituição se ele não quiser participar né que é é aquele tipo de atendimento ali na hora que na verdade não é um atendimento é um é pesquisa então dentro daquele daquele momento que a gente tá ali conversando eu não vou tá prestando nenhum outro tipo de assistência a não ser aquelas pra esse grupo especificamente né aquela assistência mais assistiva né eu comentei por exemplo às vezes a pessoa tá desconfortável precisa melhorar um posicionamento ou ela precisa esvaziar a bexiga né antes da entrevista né então essas questões mais de conforto né de privacidade né que a gente procura levar em consideração e deixar bem claro pra pessoa é um desafio né é a realização desse tipo de pesquisa por videoconferência porque por um lado como você falou tem essa questão aí da privacidade né e o cuidador ele vai estar ali por perto né apesar de que assim a gente tem hoje em dia com a tecnologia assistiva né tem muita coisa que as pessoas com tetraplegia elas já se sentem seguras de ficar sozinha né de ficar ali dentro do ambiente tranquilamente né principalmente porque é um ambiente que ela conhece que tá dentro da residência dela mas sim realmente tem essa preocupação né a gente eu não fiz ainda nenhum atendimento relacionado à pesquisa ainda né nenhuma videoconferência da pesquisa nesse sentido mas já fiz outros atendimentos né normais né do dia a dia e eu me empolguei bastante eu gostei muito justamente por causa dessa facilidade de você conhecer o ambiente que a pessoa tá vivendo né como que é a casa dela o que que ela tem acesso de fato porque muitas vezes quando eles vêm ao hospital eles te contam uma história né que é bem diferente quando você faz aquele atendimento acho que essa pandemia veio assim em alguns aspectos né ela trouxe alguns olhares muito diferenciados né e esse foi um aspecto que dentro dos atendimentos que a gente faz o perfil de pessoas que a gente atende ali de Sara foi muito importante né pra você conhecer mesmo o ambiente que ela tá vivendo as barreiras que ela tem ali dentro né do próprio da sua própria residência o tipo de tecnologia que ela possui né pra facilitar até a realização do cuidado as pessoas que estão ali ao lado né que estão os familiares que são preparados né pra pro cuidado então assim tudo isso realmente eu tô pensando nessas questões todas né tem os seus lados positivos né tem os seus lados que são difíceis né de contornar realmente mas nada que não você não possa sanar conversando falando informando e operacionalizando e ver como pode ser melhorado né agora com relação a outro aspecto que você trouxe né de pensar esse cuidado de enfermagem né que tá ali no título do trabalho isso daí ele tá muito dentro do que eu chamo de interface né entre o cuidado profissional e o e o cuidado informal né que é prestado ou por familiar ou por um outro tipo de de profissional ou até mesmo pelo leigo né que foi preparado pra prestar aquele cuidado né então tá muito dentro dessa interface que a gente faz muito né então é no primeiro momento que é quando a gente recebe as pessoas com lesão aguda que você prepara a família que você prepara a pessoa pra esses cuidados né que você acaba tendo que instrumentalizar porque a pessoa vai precisar de algumas técnicas invasivas né pra ela poder viver melhor pra ela poder viver sem complicação como por exemplo a técnica de esvaziamento fisical né que hoje em dia eu acho que não tá muito dentro só do contexto do cuidado de enfermagem acho que a professora Gláucia pode me ajudar aí nesse sentido a DIRS também que é enfermeira né então assim os cuidados de enfermagem que hoje em dia que a gente compartilha com os cuidadores que estão em casa porque a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a um cuidado privado não é todo mundo que tem acesso a pagar uma pessoa especializada ou preparada pra cuidar né das pessoas dentro de casa né então meio que sai um pouquinho desse domínio exclusivo da enfermagem então dentro desse grupo específico por exemplo fazer um cateterismo fisical não é um cuidado específico da enfermagem né é o cuidado também que vai ser realizado ali pelo cuidador né então muitas vezes o próprio cuidador quando ele quando ele chega ele se impacta muito com isso né ele sente ele tem muito medo né nossa mas eu vou passar essa sonda aqui meu Deus né mas eu vou ter que fazer um toque retal pra retirar as fezes não né então assim as pessoas tem esse impacto mesmo né mas depois né do que passa aquela fase por isso que eu achei importante talvez eu por eu por eu achar uma coisa meio que óbvia não tenha descrito né na na óbvia assim no meu dia a dia né que pra mim já se tornou um pouquinho banal digamos assim né eu não tenha descrito essa essa questão né que você trouxe muito bem eu acho que é importante pra quem não tá dentro da área né isso tá bem definido né então é é algo que eu vou com certeza realizar fazer né pra não ter nenhuma confusão assim nesse sentido né eu não sei se tem mais alguma coisa que você acha que aquelas outras categorias que você mencionou né sim eu pretendo sim trabalhar eu vou acatar suas sugestões aí nos questionários né eu achei muito bom essa sua visão né diferente às vezes é tanta complexidade né que envolve né essa essas categorias né que a gente às vezes acaba esquecendo mas sim obrigada obrigada Flávia pelas suas colocações Maurem também pelas respostas você tá satisfeita Flávia com as respostas ok então agora o Abrantes vai levar a gente pra uma salinha né pra nós deliberarmos e depois a gente volta tá bom Maurem então nós nós conversamos deliberamos e você o seu exame de qualificação foi aprovado eu fiz as anotações a gente vai fazer as adequações e a gente conta com os professores também pra nos ajudar nesse processo tá bom parabéns Maurem obrigada obrigada agradeço muito aos professores e assim se puderem enviar pra gente alguma coisa escrita né professora disse seria ótimo eu agradeço muito doutora Glaucia aquelas recomendações que a senhora fez algumas coisas eu consegui anotar sobre as leituras pra senhora poder me ajudar não eu vou enviar pra você em PDF a aula que eu ministrei ontem ai que ótimo muito obrigada a aula é com mais de 90 slides então assim vai fazer um vai ser muito bom pra você poder ler junto com a Corby em 2015 maravilha obrigada maravilha muito obrigada professor Diego excelente contribuição essa professora Flávia mais uma vez muito obrigada professora Glaucia e a minha orientadora professora Disso muito obrigada gente muito obrigada pela participação de vocês agradeço imensamente eu acho que foi muito interessante esse exame de qualificação e vamos dar por encerrada então essa sessão e eu entro em contato pra assinatura do documento tá bom não se preocupem no final de semana boa tarde pessoal tchau gente boa tarde muito obrigada 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 tchau obrigada tchau tchau